E aí pessoal, estamos começando um podcast hoje para falar sobre os indicados do Game Awards 2017, um Game Awards bem eclético esse ano com várias games que vão participar e principalmente com a volta da Nintendo para disputar os prêmios de melhores do ano, num ano que foi praticamente dominado pela Big N. E a gente vai falar aqui, está comigo o Coffin, que é do Twitch. Olá pessoal, tudo bom? Estamos aí começando um podcast novo, ainda não tem nome né meu, triste, mas a gente vai, a gente dá um jeito, a gente dá um jeito. É, podcast por enquanto, a gente não tem, a gente já é mesmo criativo para nome. E o Bolota, que é nosso companheiro do SideQuest lá e sempre está apresentando vídeos também de games com a gente. Vamos agora voltar a falar, eu tinha ficado meio sumido um pouco do canal, mas agora se trata de games eu já apareço de novo, que nem quando tem um doce aparece umas formigas em volta, eu sou uma dessas formigas. É, o Leandro sempre está com a gente também falando de games, trazendo reviews e outras coisas por aí e por aí vai. A gente está também tentando trazer um pouco mais de games esse ano, já que foi um ano que a gente conseguiu aí algumas conquistas aí para o canal. E o Coffin também aí com o seu trabalho aí direto no Twitch, está sempre fazendo transmissões também, participa com a gente do grupo do Nintendo Switch Brasil, que também vai estar divulgando esse podcast lá, já que é um dos grupos que a gente participa todo mundo junto. E vamos começar então, porque nós temos um Game Awards aí inteiro, inúmeras categorias, 350 categorias para participar porque eles querem premiar todo mundo esse ano. E a gente vai pular, obviamente, aquelas de esportes que ninguém tem de bosta nenhuma de esportes aqui. É verdade, a gente tem que pular essas categorias e coisas tipo o Game Estudantil. Mas, na verdade, eu acho muito justo essa Game Awards ter várias categorias, porque vamos combinar que, ao contrário do ano passado, esse ano a gente tem muita coisa boa, né? Tem muita categoria para premiar e parece que falta ainda alguma coisa para alguns jogos específicos. Teve vários que ficaram. Até foi legal isso que o Coffin falou de, sabe, colocar os jogos certos dentro da premiação correta. Até é algo que eu vou comentar, não sei se eu falo já agora, porque quando eu falo do game do ano, eu tenho uma coisa bem específica sobre isso e envolve o Battlegrounds, sabe? Eu acho que, enfim, quer ir partes por partes? Vamos partes por partes, vamos partes por partes. Vamos deixar cada parte a seu devido momento. Mas eu acho que também, eu concordo com isso, foi um ano muito diferente, muito atípico, porque teve muita coisa boa. Mais coisa boa do que coisa ruim, principalmente. Mais surpresas do que decepções, eu acredito, nesse ano, apesar de ter umas bem grandes e que foram bem para chatear a gente mesmo. Mas, no geral, acho que foi um ano muito interessante, principalmente porque a Nintendo também veio com o Switch, que foi o grande fato desse ano, eu acho, no mundo dos games. Roubou a cena completamente, né? Esse ano foi melhor do que ano passado só porque não teve No Man's Sky, não tive que passar por No Man's Sky. Eu já estou bem, eu já estou bem. Meu pior e melhor jogo do ano passado. Foi um ano também bem interessante, assim, que, olha, nas principais categorias, assim, teve uma ressurgência, assim, teve bastante destaque para os games exclusivos, né? Claro, a Nintendo e a Sony tiveram um pouco mais de destaque nisso, mas mostra que os multiplataformas ali não agradaram tanto esse ano. É, verdade, verdade. Até porque essas franquias multiplataformas estão cada vez mais anuais, o que o público já notou que não é o jeito certo de fazer, mas as empresas, atrás de, talvez, lucro, não sei, ainda não. E a gente tem cansado mais dessas coisas que saem todo ano a mesma coisa, né? Está perdendo o apelo. Não, e esse ano também, se a gente parar para pensar, foi o ano das loot boxes, né? Todas as empresas, mas sua maior parte, quer dizer, apostaram ferozmente naquele sistema que é basicamente um caça-nickel versão não regulada ainda, né? É, pois é. Eu não sei se não vai existir um regulamento para isso. Na verdade, alguns jogos na China já são obrigados a mostrar o percentual dos prêmios. O FIFA, na China, por exemplo, diz direitinho qual a chance que tu tem em cada pacote de tirar um jogador tipo o Cristiano Ronaldo, lá já é obrigado. No resto do mundo, que ainda é folia, né? E, realmente, o segundo semestre em questão de loot box foi para a gente chorar. Foi para chorar mesmo. Bom, vamos começar, então. Ah, não, pode falar, Leandro. Só um último comentário aqui. Não, fica à vontade. Desse negócio dos multiplataformas. Eu acho que eles, nesse ano, por causa da... Foi muita franquia repetida e elas não investiram tanto em games mais autorais, mais criativos. Isso é só o que eu queria terminar o comentário do lance das multiplataformas. Não está tão em destaque no TGA, né? Realmente. Eu achei isso bem evidente esse ano. É, eu acho que esse ano foi um ano que valorizou muito para os gamers e para a indústria em geral aquele jogo que realmente valorizou mesmo a criatividade, a inventividade e a inovação, principalmente, para tirar um pouco daquele asco que se estava de fazer... Tu parecia que todo ano sai o mesmo tipo de jogo, né? Sai os mesmos jogos, né? Sai o mesmo tipo de jogo, sai o mesmo tipo de experiência. E chega no final, tu termina o jogo, tu fica, pô, legal, foi massa, mas tu não fica com aquele sentimento de satisfação, assim. Eu acho que esse ano as coisas melhoraram nesse sentido. A primeira categoria, então, que a gente vai falar, e eu acabei clicando no lugar errado aqui, é melhor game... Essa aqui é a única categoria de esportes que a gente vai falar. Melhor game de esportes. Os indicados desse ano são Rocket League, League of Legends, Dota 2, Counter-Strike Global Offensive e o ganhador do melhor jogo do ano passado, Overwatch, que começou a formar sua própria categoria de esportes. É o favorito, Overwatch, para ganhar? Será? Tem as grandes chances aí, porque o Overwatch não diminuiu nem um pouco o seu apelo esse ano, né? Porque a Blizzard continuou durante todo o ano lançando coisa para manter o jogo interessante, Novos mapas. Saiu um personagem hoje. É, saiu um personagem novo hoje, inclusive, né? Mas teve o grande Doomfist foi lançado aí, né? Todo mundo esperando o Doomfist sair esse ano. Então, a Blizzard aí tá com a faca e o queijo na mão, assim... Talvez o Bull... Até porque... Pode falar, foi mal, foi mal. Eu não... Basicamente, eu acho que o... Não tem os outros que estão aí atirando Rocket League, coisa que tá sempre. É, é verdade, isso é verdade. É... Eu ia comentar que o Overwatch, antes, o esport dele não era tão focado assim para grande escala, mas eles acabaram de ter um evento de Copa do Mundo que foi muito bem apresentado durante a BlizzCon, né? Então, eles realmente estão com a faca e o queijo na mão, agora. É, a não ser que eles queiram valorizar mesmo um Rocket League da vida, que é um indie que tá crescendo e tá... Esse ano, se não me engano, passou de 10 milhões de jogadores, né? Eu acho que vai ficar com o Overwatch mesmo, mas se eu tivesse que... Eu acho que é legal a gente também dizer as nossas opiniões pessoais. Se eu pudesse premiar alguém, eu... Realmente, no Switch, ele saiu e ele tá... Apesar da resolução, ele tá muito bom de jogar e dá pra jogar em qualquer lugar. Então, é uma nova opção pra tu jogar a Rocket League e eu acho que ele mereceria esse prêmio também e se sairia muito bem também. Seria muito bem... Muito justa essa premiação. Mas também, se eles querem ir pro lado mais true e esportes aí, daí rola uma boa oportunidade pro Dota ou pro CS ganhar. Eu acho que... É verdade. Tudo depende da abordagem, né? Se eles vão levar o prêmio como um jogo só no foco de esportes ou como um jogo total que tem esportes também. Eu acho que eu votaria no Overwatch, mas eu não acharia ruim se o Rocket League ganhasse. Eu só acho que o Overwatch te possibilita muito mais estilos de jogo do que o Rocket League, então eu acho ele mais completo. As próprias partidas competitivas têm diversos tipos de objetivos, mapas. Enquanto o Rocket League, pra mim, é bom de jogar, é um jogo bacana e leve, mas é muito do mesmo, né? Tipo, as partidas vão mudar porque tu joga com times diferentes, mas é, bota a bola no gol. Sim. Enquanto ganhar um prêmio desses ajuda a sedimentar o game como um título de esportes. O Overwatch pode ganhar essa chancela aí, né? que falta pra ele, assim, de oficialmente, embora, na verdade, é colocado ao lado de LoL e DOT e CS oficialmente, assim. Esse também foi um ano de popularização do esportes aqui no Brasil, né? Que a gente teve as primeiras transmissões de torneios com Galvão Bueno participando, comentando a história. Teve tudo, teve participação aí de transmissões pela ESPN, pela Esport V, então, se não me engano, foi com League of Legends mesmo, né? Mas é um ano que o esportes começou a se tornar um pouco mais sedimentado e eu acho que é interessante ver que tá se tornando uma parte importante da premiação também do VGA. É verdade, é verdade. O esportes como um todo tem crescido, né? A gente teve, realmente, transmissão de League of Legends, a gente teve de Counter Strike, a gente teve a Visa organizando, em São Paulo, um torneio de FIFA classificado pra Copa do Mundo também. Tem vários jogos que estão começando a apostar no Brasil e eu acho que isso é bom pra gente, tanto como fã de esporte eletrônico, como fã de Nintendo, né? Ah, e, sim, e vale dizer aqui, ó... A Ubisoft também tá promovendo o Rainbow Six bem forte. Ah, é verdade, é verdade. Ele tá com um pessoal aí, uma base muito forte agora, depois de um tempo, porque no lançamento foi meio fraco. Mas vale lembrar também que, falando de Brasil e de Overwatch, o melhor jogador de esportes... Tem um jogador de esportes... O melhor jogador de esportes do ano tem um indicado que é um chinês, eu acho, acredito eu. Eu não sei o que ele é aqui. Que é do Overwatch. E tem o Marcelo Coldzera, David, que ano passado levou o prêmio de melhor jogador de esportes do ano pelo CSGO, tá concorrendo novamente. Eu acho que ele ganhou. É mesmo? Joga tão bem assim. Se tu viu os vídeos dele, o louco... Sabe aqueles malucos que dão tiro de sniper rifle sem mirar, meu? Nossa! É, o Coldzera é um absurdo. Eu não sou muito adepto do competitivo do CS, mas é uma coisa que eu gosto de assistir quando eu tô com a Twitch aberta e tal, e o Coldzera é um monstro, cara. É um monstro. Massa. Vamos pro próximo, então. Agora vem uma parte das mais interessantes, eu acredito eu, pelo menos, que é melhor game independente. Os concorrentes desse ano são Pyre, Night in the Woods, Cuphead, What Remains of Edith Finch, e Hellblade Senua's Sacrifice. Cinco grandes jogos aí desse ano. Acho que aqui não tem muita discussão. Acho que apesar de todos eles serem de alta qualidade, se eu fosse apostar num ganhador, eu apostaria em Cuphead. Com certeza, com certeza. Cara, mas eu acho, agora eu vou dar uma de advogada do diabo, porque eu acho que todos eles, caso ganhem, eles têm algo diferente a ser reconhecido, assim. No Night in the Woods eu não joguei, então eu não posso comentar, mas o Pyre, cara, é mais um jogo de qualidade da Supergiant, eu amo o Bastion, eu gostei muito do... Putz, esqueci o nome da Espadona Gigante lá. Sim, eu tô tentando lembrar também, mas eu não lembro também. Não é Tesla Grade, é... Não, não, mas enfim, eu esqueci o nome dele, mas eu achei que o caralho... E o Pyre, cara, é tão bom quanto esses outros. Claro que não chega ao nível do Bastion, mas é legal essa combinação de história com jogabilidade old school, assim, sabe? Uma direção de arte e música muito foda, sabe? É um jogo equilibrado. Eu gostei de alguns jogos indie que nem estão aqui, eu acho que poderiam estar, mas não pelo motivo sobre o qual a gente vai conversar depois. Por exemplo, tá em acesso antecipado, mas é muito bom o Dead Cells, é espetacular. É... É... Aqueles jogos de permadeath, que tem que começar tudo de novo sempre e tal. Sim. Mas faz muito tempo que eu não via um jogo de 20 reais tomar um mundo que nem Cuphead fez. É, isso é foda. É por diversos motivos. Cuphead foi uma avalanche quando lançou, na semana que lançou tu não via outro jogo no lugar nenhum. Ah, tem Steam League World 2, né? Steam League World 2, é. Ele é bom, mas ele é muito parecido com o primeiro ainda, eu acho que desses aqui que estão, eles merecem um pouco mais. Tem um fator de inovação muito grande. Por exemplo, o Senua Sacrifice, cara. É um jogo que um estúdio não muito grande fez. Sim, aham. Tem, ou seja, eles já fizeram jogos grandes, né? Como o... Enslave e tal, não estou esquecendo o nome do estúdio aqui, agora está em braço aqui, Ninja Theory. Isso, isso aí. É, mas para um estúdio independente que resolveu fazer as coisas com o próprio recurso é quase um jogo AAA, cara, em termos de gráficos e de história. Eu achei... Sim, ele é um AAA independente, foi assim que eles venderam o jogo, né? Na verdade, eu tenho que concordar. É um jogo muito massa, ele é lindo e ele não é caro. Até aqui no Brasil ele é R$55,00, se eu não me engano. Isso, isso aí. O problema é que, por exemplo, eu para votar num jogo do ano, eu levaria muito em conta o fator replay. E o Hellblade é muito focado em narrativa. Então, tipo, se tu já jogou ele, é que nem jogar Heavy Rain de novo, só que sem a possibilidade de ter tantas coisas diferentes. Já o Cuphead, tu acabou de virar, tu vai começar a jogar nível 1 de novo, mano, é todo jogo outra vez, entendeu? Sim. O fator replay do Cuphead vende ele muito, ainda mais pelo preço que ele custa. Ah, o Cuphead é... Eu só estava querendo fazer isso daí, mostrando como cada um deles foram grandes jogos independentes à sua maneira, mas o Cuphead realmente está em outro nível. Assim, é um jogo muito hypado e que entregou, chegou e entregou o que prometeu. É, e tem o What Remains of Edith Fint, que é um walking simulator também, né, e que teve bastante destaque, acho que é o que mais se diferencia desses aqui, em termos de ser o único que não oferece, assim, vamos dizer, uma coisa mais ação, ou um pouco mais de quebra-cabeça, é uma coisa mais mesmo de... narrativa mesmo, esse aqui é focado na narrativa, né? Isso é bem grande e tal. Mas o TGA, o Gone Home ganhou um ano, né, no ano dele o Gone Home ganhou. Então, daqui a pouco não é de se surpreender se o Edith Fint ganha. Mas eu acho que dentre esses aqui, vão ter que levar em consideração que quem vota no Game Awards são 30 jornalistas de veículos que são bem conhecidos, tem renome internacional, são youtubers, são sites, são realmente... é a imprensa, né? E a imprensa valorizou muito o Cuphead esse ano, eu acho que também não tem como a gente fugir muito desse prêmio. E eu acho que não é injusto também, eu acho que nem qualquer um desse que leva, leva bem. É, com certeza. Mas vou fechar o Cuphead aí, porque eu acho que é... É, aqui eu acho que a escolha é unânime. É unânime, é unânime. É interessante a gente falar agora que o voto do público vai render só 10% da apuração no final. Então, o mesmo que o jogo ganha unânime pelo público não significa basicamente nada na hora da entrega do prêmio. Exatamente, é uma porcentagem apenas para o público sentir que participou, ou para sedimentar uma vitória também, né? Tem tudo isso, né? Bom, partindo desse, então, vamos para o próximo. Cuphead levou no melhor game, independente do nosso VGA, aqui do nosso Game Awards. Essa aqui é um ano de 2018, promete ser o ano de... de Playstation 4, né? Game mais antecipado do ano. Nós temos... Essa é difícil. The Last of Us, parte 2. Red Dead Redemption, parte 2. Parte 2, não, 2. Monster Hunter World, Marvel's Spider-Man e God of War 4, vamos dizer assim, né? Cara, esse ano tá muito difícil. Posso começar? Vai firme, manda ver. Eu tô esperando basicamente todos esses jogos. Eu não sou tão ligado na franquia Monster Hunter, mas eu sei que é muito legal e eu também vou querer jogar. Mas, por fanboyzice mesmo, eu acho que o meu mais antecipado é o Spider-Man. De verdade, eu gosto muito de tudo que o estúdio fez nos anos recentes. Sunset Overdrive, a mobilidade é fantástica. Então, eu tô muito ansioso pelo Spider-Man ano que vem. É da Insomniac esse, né? É, da Insomniac. Exatamente. Leandro? Marvel's Spider-Man quase seria o meu esperado. Se ele fosse da Sucker Punch, seria o meu mais esperado. Foi desanunciado da Playstation. Esse é o jogo da Sucker Punch. Depois apareceu o Sunset. Eu fiquei feliz, mas não tô feliz como se fosse da Sucker Punch. Porque eu sou fã dos jogos da Sucker Punch. Então, mas, enfim, vamos... O meu esperado não poderia ser outro. Red Dead Redemption 2. Esse provavelmente que vai ser, eu acho que vai concorrer, sem dúvida nenhuma, o melhor jogo do ano também no ano que vem. A gente vai estar discutindo muito se ele merece ou não levar também. Porque eu acho que vai ser o indiscutível do ano que vem. Mas vai ser um ano muito difícil o ano que vem. Mas aí é que tá o interessante. Tipo, eu disse o jogo que eu tô mais ansioso, mas isso não muda o fato de que eu tô muito ansioso pra todos os outros. Isso é muito bom. Nossa, estamos assim... Eu acho que só o Monster Hunter, que o cara não fica tão no hype. Mas a gente sabe que tem um grande público esperando isso. Tem, tem. Se eu fosse fazer por eliminação, eu tiraria Monster Hunter, porque realmente não me interessa. E aí eu teria que decidir. Cara, e é difícil. Eu só não vou pegar o Last of Us Part 2, porque eu ainda não consegui virar o original. E do pouco... Daquilo que eu já joguei, gostei. Perdoa, cara. Eu tô terminando. Eu tô terminando ele em live. E eu vou te dizer o seguinte. Tá ok pra mim, mas não é tudo isso que todo mundo falava. Mas ok. E eu vou de Red Dead Red Dead 2. Ah, agora ele já tem 4 anos, né? Não, eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo perfeitamente tudo isso. Mas ainda assim, quando eu joguei, por exemplo, o Wind Waker, eu me apaixonei mais pelo jogo do que por mim, eu penso que eu tô me apaixonando pelo The Last of Us Part 2. E eu joguei o Wind Waker 10 anos depois, hein? Ah, eu achei gente diferente. Mas eu entendo completamente. Eu entendo completamente da sua opinião. Se tu tivesse jogado no Playstation 3 ali, cara, foi um choque pra quem jogou naquela época, assim. Eu imagino, eu imagino. Eu tenho até hoje um amigo meu acabou jogando esses dias e me falou a mesma coisa, se apaixonou pelo jogo. E eu acabei... Tá, tô jogando, tô curtindo, nada demais. Só que, né, tá indo... Vamos lá, vamos ver. Quem sabe quando eu terminar eu mude de ideia. Mas por enquanto eu vou de Red Dead Redemption 2, mesmo não tendo jogado o original, mas é o jogo que mais me cativou. Eu acho que esse leva o prêmio. Tá? O meu mais esperado é God of War. Tu acha que ele leva o mais antecipado no que ele? Eu acho e eu acho que... E o meu voto vai pra... O meu voto de quem merecia é God of War. Ah, mas só um negócio. Sem querer ser fanboy, embora eu seja um pouco, não vou... Mas três exclusivos da Sony... Puta que pariu. Puta que pariu. É... Mas aqui vamos terminar o seguinte, tá? Desde a E3 de 2016, a Sony mostra esses mesmos jogos. É verdade. É verdade. Então eles estão preparando pro ano que vem deles ser o que foi esse ano pra Nintendo. Entendeu? O ano que vem eles querem que seja deles. Eles estão... A estratégia de produto deles já faz dois anos. Mas nem botaram, por exemplo, sei lá, em vez de Monster Hunter, porque não... Poderia muito bem entrar ali um Metroid pra M4. É que não tá pro ano que vem, entendeu? É, não tem idade. Mas Last of Us também não é pro ano que vem. Sim, é. Last of Us... Last of Us já foi em 2019? Não, 2018. Não, não. No trailer da PlayStation Experience, se eu não me engano, eles mostraram o quarto... Eu lembro que é 2018 também. Mas provavelmente vai atrasar. Não duvidos que eles vão atrasar ele também. Eles são sem vergonha. Gostam de atrasar esse jogo. Mas assim... É, Night Dog, o Uncharted 4 foi isso, né? Um ano e meio de atraso. Mas valeu a pena, o Uncharted 4 era muito bom. Sim, eu gostei bastante também dele. Achei a... E a tecnologia dele também ficou maravilhosa. Puxa uma notícia aqui do dia 6 de novembro. Tá entre final de 2018 e início de 2019, mas nada confirmado pro Last of Us 2. Então é um jogo que pode não sair... É, é verdade. É, mas o Metroid Prime eles só botaram um logo, né? Como é que eles vão botar como game mais antecipado? Não, tipo, não tá sendo discutido aqui o quanto eu quero mais o Metroid Prime do que o Last of Us. Eu quero bem mais o Metroid Prime. Mas a gente não tem, tipo, a menor ideia de quando sai. E nem como é que é, né? Também. A Nintendo, inclusive, pra ano que vem, as coisas ainda estão um pouco... quietinhas demais, né? Nebulosas. É. Eu acho que ainda sai o Modern ano que vem. Bom, mas enfim. Então vocês... Vamos votar em qual aí? Vocês votaram o Red Dead Redemption e Marvel Homem-Aranha. Beleza. Então eu vou de God of War, só pra desempatar. Eu vou de Red Dead Redemption e tu de Red Dead Redemption. Dois Red Dead Redemption. Dois Red Dead Redemption ganha. E no meu coração é God of War. Porque por mais que seja uma franquia que... É popular demais, eu gosto ainda muito e eu quero ver o que vai acontecer com o Red Dead. Mas eu acho que o Red Dead vai ganhar, tá? O Homem-Aranha foi voto de coração mesmo. Mas eu acho que o Red Dead ganha. O Red Dead ganha, então. Ah, bom. Vocês votam com... Diferente o coração e a cabeça. Eu votei com os dois no Red Dead. É que eu não joguei o 1. Eu não tenho apelo emocional pra ele. Eu pulei a geração Xbox 360, Playstation 3. O Red Dead Redemption 1 foi o game da Rockstar que eu mais amei até hoje. Talvez empatado com GTA San Andreas. É, o GTA San Andreas é o meu, com certeza. Show de bola. Vamos embora, então. Levou mais antecipado o Red Dead Redemption. Vamos pra melhor multiplayer. Teve Fortnite. Que é um... Curiosamente é um free to play pra console. Só pra console, é muito bizarro isso. Não tem pra PC. Sim, mas ele não é free to play pra PC, é? Tem pra PC. O modo Battle Royale é de graça no PC também. Ah, é de graça, legal. Call of Duty World War 2, Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe, Destiny 2 e PlayerUnknown's Battlegrounds. A primeira indicação do PUBG. Não tem nem dúvida, né? Splatoon 2? Essa é uma categoria que eu acho tranquilo o PUBG ganhar. Essa, melhor multiplayer, eu acho que de boa o PUBG ganhar. Porque aqui não é dependente de inovação nem nada, é só qual é o jogo com o multiplayer mais arrojado do ano. E pelo amor de Deus, PUBG quebra um recorte por semana, né? É, é uma coisa absurda. Número de jogadores, número de... Simultâneo, não-sintâneo, tá absurdo. O negócio, o jogo polarizou muito. Fala, Leandro. O engraçado de tudo é que um semi-hip-off de PUBG entrou na competição. Exatamente, né? Fortnite. Fortnite, ele todo mundo é hip-off do PUBG ali, mas tá junto. É bem divertido o Fortnite também. É bem divertido. PUBG que é também um hip-off do H1Z1, né? Então, tipo, cada um é um hip-off do outro, né? Aí é que tá toda a questão em volta do PUBG pra mim. É até onde ele realmente é inovador. Eu não vou pôr em xeque a questão do quanto ele é divertido. Ele é um jogo sensacional. Mas o quanto ele realmente é inovador e o quanto ele realmente busca de outras coisas. Essa é... Aí o emblema do PUBG pra mim. Essa é a discussão que a gente vai ter quando chegar na última categoria, né? Com certeza. Exatamente. E a outra coisa, o Call of Duty, vocês não gostaram então do... Eu gostei. Vocês não gostaram do sistema de ficar assistindo lootboxes pra liberar mais lootboxes? Eu acho que isso é tão inovador. Ah, o Call of Duty, ele tem lootboxes e eu achei que fosse ser muito pior. Eu comecei a jogar ele faz uns três dias e no fim de toda partida ele sorteia até três e são doze players. Ou seja, por partida tu tem um quarto de chance de ganhar uma do nada. Fora as que tu ganha quando tu upa, quando tu completa Prestige. E mesmo sem as lootboxes, tu desbloqueia os itens naturalmente com level up, como era lá no Modern Warfare 2, 3. Eu não acho tão preocupante a lootbox no COD. É, mas o problema é que eles tornaram uma... Eles estão meio que te induzindo a... Olha que legal o que são as lootboxes. Primeiro que eles pegam e abrem... Quando alguém recebe uma lootbox, ele abre na frente de todo mundo pra tu ficar... Hum, pois é, né? Eu queria aquela lootbox. E aí eles te pagam, te incentivam pra tu ficar assistindo. Pra tu ficar com mais vontade ainda de comprar a lootbox. Então, é essa intenção maligna, assim, que eu acho o problema, né? E tu sabe que eu andei pensando muito essa semana sobre isso, porque eu tinha muita antecipação pelo Star Wars novo e diminuiu um pouco. Mas eu acho que isso vem não só de jogos tipo Overwatch e FIFA, mas vem muito da indústria mobile. Porque é o seguinte, normalmente o que vem nas suas lootboxes são coisas que tu poderia desbloquear facilmente por fora, tá? Mas eles te induzem a comprar pra tu desbloquear mais rápido. Sim. E isso já existe há muito tempo com coisas tipo gemas no Clash of Clans. Sim. Sabe? Ah, se é difícil, vai ficar pronto em 20 horas. Mas se tu comprar essa geminha aqui, né? Claro. Pra ela ficar pronta agora. Eu acho que o problema não é tanto a prática, esse tipo de prática dentro dos jogos, assim. Mas é a maneira que alguns games colocam isso de uma maneira quase que predatória. Em cima do jogador, assim, tem games que eu não me importo nem um pouco, assim. Desde que isso seja colocado de uma maneira equilibrada, né? Tem games que não fizeram isso esse ano. Por quê? Porque se tornou uma praga. Exatamente. Não é algo que tem que ser banido, ao meu ver. Mas é algo que precisa ser feito de uma maneira equilibrada. É o Destiny 2 esse ano que fez aquele sistema pavoroso de que ele agrupa quem gastou dinheiro contra quem não gastou? Não, isso era uma patente que a Activision fez. Mas que dizem eles que não é uma coisa que está sendo posta em prática. Mas entre eles dizerem e eles fazerem, é outros 1.500, né? É, com certeza. Enfim, então vamos de PlayerUnknown's Battlegrounds, todo mundo. Eu acho que não tem muita discussão nesse ponto. Vamos, vamos, vamos. Então, show. Vai lá. PUBG é o seu primeiro prêmio em melhor multiplayer. Vamos agora pra um... Provavelmente a nossa categoria favorita. Melhor game de esporte ou corrida. Nossa, eu não tenho nenhum pra votar nesse aqui. Eu comprei um desses. Não brinca. Foi chifa. Foi, mas na verdade eu não comprei, né, mano? Meu irmão é pro player, jogou a Copa do Mundo, então ele ganha essas coisas e aí a gente divide conta do Xbox, portanto eu tenho por tabela. Mas eu acho, tá? De todos esses que vai ou o Project Cars ou o NBA. Project Cars 2 tá lindo, tá todo reformado e o NBA tem muita mecânica que a academia gosta, né, cara? Tipo, modo história bem robusto, coisa pra ficar passando tempo sem ser jogo sério. Acho que o NBA, pá, se não ganhar vai ser surpresa pra mim. Eu concordo que o Project Cars aí pode dar uma chulapada no Forza, embora o Forza também esteja bem bacana, assim, pelo pouquíssimo que eu joguei dele. Cheio de loot box também? Não, não. É, mas enfim, o jogo continua lindo, maravilhoso, física maravilhosa, gráficos sensacionais. Claro que entrou esse pequeno esqueminha aí que pode botar tudo a perder, mas... Vou dar uma chance, de repente, se a Konami não surpreende aí. Porque embora eu seja jogador de FIFA, não largo o FIFA mais por causa do Ultimate Team, o PES 2018 ficou muito bom esse ano em termos de jogar ele, assim, viu? Tirando os lances das licenças, assim, tá muito bom. Aqueles times com nomes estranhos lá que ninguém nunca ouviu falar. Ondon FC. Então tá, então tá, nossa. Então tá, vocês vão apostar em qual mesmo, então? Qual que vocês vão? Eu fui de NBA. Tá, Leandro? Ah, eu... Só pelo problema, eu ia dizer Pro de Cars, mas eu vou botar o PES, aí. Só pro de meio na loucura, assim, porque tá tudo meio igual nessa categoria. É, bastante. Eu vou de Força Motorsport, porque, enfim, sei lá, qualquer um aí, foda-se. Não sei que eu não sei nada desse jogo aí. Vamos pro próximo, então. Melhor game de estratégia. Olha que interessante, tem vários jogos... Não entrou o melhor jogo do ano nessa categoria, pra começar. Ah. Aqui, o... Eu só vi vídeos dele, eu não joguei, mas tá todo... Aquele pra PC, puta que me pariu. Então que deveria entrar o melhor jogo do ano. Ah, sim, de melhor... Ah, e como é que é o nome dele? É o... Parasite, não, para... Não é Parasite Eve, é... Não, o que Parasite Eve tá viajando? Da Divinity. Divinity. Ah, sim. Tô... Esse. Tá, vamos, deixa eu ler os indicados, deixa eu ler os indicados primeiro. X-Con 2, War of the Chosen, essa aqui é uma DLC do X-Con 2. Tooth and Tail. Total Hammer, Warhammer 2. Halo Wars 2. E Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. Vamos lá. Eu acho que se fosse o X-Con 2, normal era capaz de ganhar, mas eu não acho que eles vão dar o GOT pra uma DLC. Pois é, eu acho difícil também. Total War é muito massa. Mas, mas, porém, ano passado, Blood and Wine ganhou o melhor RPG, né? É verdade, é verdade. Muito bem lembrado. É difícil, mas não é impossível, até porque X-Con 2 tá muito massa mesmo. Uhum. Total War é muito massa. O Tooth and Tail eu não joguei. Uhum. Halo Wars eu acho que não ganha. E o Mario Plus Rabbids surpreendeu todo mundo, né, cara? É, eu achei espetacular o Mario Plus Rabbids. Esse é o meu voto. Eu acho que o jogo... É uma surpresa porque, assim, ele tem tudo pra ser uma babaquice. Ele tem tudo pra ser uma bosta porque é produzido em sua totalidade pela Ubisoft. E foi uma completa surpresa pra mim, assim, porque o jogo é muito bom. É muito viciante. É muito intenso. É muito técnico. É muito complexo. Tem tantas variáveis que tu pode utilizar. E ele, ao mesmo tempo, é um pouco mais acessível que X-Con. Então, ele te dá várias possibilidades de tu aprender a jogar pra depois... Daqui a pouco tu olha esse X-Con. Tu vê, é parecido. E tu decide jogar o X-Con e tu vai pra esse mundo dos RPGs de estratégia de turno, assim. Eu achei bem interessante. O Mario seria o meu voto fácil. E vai ser o meu voto igual. Mas eu só acho que talvez não ganhe pela falta de um online robusto. Ah, isso é verdade. Ele não tem online mesmo. Quando apareceram os indicados, eu fiquei surpreso que não entrou esse Divinity Original Sin. Divinity 2 Original Sin. Porque tava todo mundo dizendo que era um dos melhores jogos do ano. E era um jogo de RTS. Desses cinco aí, eu só joguei o Toothentail e o Halo Wars 2. Vou fazer o voto no que eu joguei. Toothentail é melhor. Show de bola. Mas eu não sou muito fã de RTS. Então, o meu voto é um pouco... Ah, é. Eu tô ligado qual jogo é agora. Agora que eu fui ver aqui, eu achei interessante também. Ele é um jogo bem massa mesmo. Qual? Toothentail? Toothentail, aham. Eu não tinha lembrado qual era o nome. Eu não tinha ligado o nome. O arte dele é muito foda, assim. Ele tem... Dá pra ver ele tem uns bichinhos ali e coisa. Mas ele tem umas dinâmicas, assim, meio tradicionais. Mas a questão é que ele tem um charme, assim. A parte que eu achei bem legal. Diferente do... De um RTS tradicional, que tem aquelas coisas mais guerreiros, orcs e não sei o que. Ele é mais... Até quase meio que uma fábula, sabe? Sim, aham. Tem umas situações meio... Antil, assim. Eu achei bem bacana. Então, passamos adiante. Mario Kart 8 Deluxe, de novo. E Super Mario Odyssey. Eu gostei muito do Sonic Mania, mas, mano... Não tem, né? Não. Não tem. Não, não dá. Não vai ter como. Eu faço das palavras do Koffing as primeiras. Eu joguei e gostei pra caralho do Sonic Mania, mas Super Mario Odyssey tá em outro nível. É, eu... Mario Kart 8 Deluxe é um ótimo porte, mas é um porte... Apesar de ele ser muito bom, cara. É um jogo muito bom. Tá rodando melhor que o original. Tá com todas as DLCs. Tá com o modo batalha. É o jogo que toda vez que eu quero jogar com uma pessoa que não conhece ou que nunca jogou, eu boto Mario Kart 8 Deluxe. Mario Plus Rabbids, eu já falei o que eu tinha que falar. Ah, Splatoon 2 é um jogo muito mais... Eu não acho que é pra família. Eu acho que é muito mais pra pessoa jogar. Jogar por conta própria. Aí agora Super Mario Odyssey é lindo demais. É... Perfeito. Não tem o que dizer, cara. É o jogo da família. Uma mecânica super divertida de ir pra jogar com dois jogadores, né? Sim. Aham. É um pouco mais difícil de controlar, mas ainda assim é divertido pra caralho. Então, melhor game pra família. Eu acho que foi o primeiro prêmio aí de Super Mario Odyssey da noite. pra começar a colocar já a Nintendo nos premiados da noite. E vamos lá pro próximo já. Game de luta. Esse aqui tá bem variado, bem cheio de jogos diferentes. Nós temos Tekken 7, Nidhogg 2, Marvel vs Capcom Infinite, que foi agora, acho que é um dos fiascos do ano, Injustice 2 e ARMS. E agora, pessoal? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, eu já vou tirar, eu já vou tirar Marvel vs Capcom. É, não votaria. O pouco que eu joguei nele... Parra, horrível, horrível. Que jogo ruim. Que jogo ruim. Mas... Rui, né? Rui. É que ele é regular pra estar no GOT, entendeu? Ele não é um jogo horrível. Ele pra estar no GOT é... Pá, mano. Sabe? Mas pra chamar de ruim, ruim, eu acho que ele pegou pesado. É ruim dentre os melhores, tá? Saiu até coisa do Guilty Gear esse ano, sabe? Tem jogos que não tiveram um monte de problemas técnicos que podiam estar aqui. Mas eu, se eu fosse escolher um, eu botava Tekken 7, com muito dó porque eu queria botar o ARMS, mas eu gosto mais do Tekken 7. Eu acho assim, tem dois jogos aí que tem um apelo, assim, vamos dizer que fizeram algo diferente dentro dos jogos de luta, que foi o Nidhogg e o ARMS. Então, eu acho isso bem legal, bem louvável de estar os dois entre os cinco indicados. Mas, assim, eu achei bem legal o Injustice. Porque o Tekken, por mais que ele seja super bacana... É o Tekken, então, é sempre aquela coisa legal de sempre. Agora, o Injustice 2 não apenas voltou trazendo o que ele já tinha de legal, mas botou coisas novas. Como a questão do poder armar os seus personagens com gears, sabe? Mudar a armadura e coisa e tal. Um sistema diferente de multiplayer, então eu acho que é um game que trouxe algo que já era muito bom e deu uma inovada ao mesmo tempo. Eu vou votar no ARMS por questões de Splatoon 2. Splatoon, quando levou o prêmio de melhor shooter no ano que ele foi lançado, 2015. Porque foi um jogo que ninguém esperava nada e como ele inovou muito, chamou muita atenção das pessoas, mesmo ele não tendo notas muito altas, ele acabou se saindo melhor que os outros e acabou levando o prêmio por conta da inovação. E eu acho que esse foi o Nidhogg 2 também, mas ele ainda é uma continuação. E o ARMS realmente trouxe uma inovação em algum estilo de luta diferente, utilizando novamente o motion control, que eles sempre gostam de usar tanto, mas dessa vez de uma forma extremamente eficiente, sabe? E eu acho que ele tem possibilidade de surpreender nesse ponto. Eu também acho. E o ARMS tem o seguinte, ele é divertidíssimo e é muito intuitivo. Aham, é verdade. Qualquer pessoa pode pegar e sair jogando que tá de boce. É. Show de bola. O ARMS é um jogo que faltou um certo acabamento. É, o meu ponto é o seguinte, cara. Eu fui jogar ele, eu me senti que eu tava jogando Splatoon de novo. E o meu problema com Splatoon, apesar de eu reconhecer todos os pontos positivos do jogo, é que eu enjoei dele muito rápido e eu acho que eu ia enjoar de ARMS muito rápido também. Ele tem esse replayability, assim, eu acho que ele... Ele é um jogo mais completo, assim. Parrudo. Então pra mim é Injustice 2. Então tá, eu vou por ARMS pela inovação. Nossa próxima categoria então é a melhor RPG. Nós temos Final Fantasy XV, que apareceu do nada aqui, sumonado do ano passado. Salt Park, a fenda que abunda a força. Divinity Original Sin 2, que o Leandro já tinha falado antes. E Nier Automata e Persona 5, os dois jogos exclusivos do Playstation 4, PC também, né, agora o Nier. Mas mesmo assim os dois que foram exclusivos no começo do ano e foram muito bem elogiados aí. O que vocês apostam? Essa é uma categoria que eu voto diferente com o coração e com a cabeça, hein. Com o coração eu voto no Final Fantasy XV, que eu joguei e eu me apaixonei pelo jogo. Tipo, de verdade. Tipo, no mesmo nível que eu me apaixonei. Mano, sei lá, eu gostei demais do jogo. Mas eu acho que Persona leva. Leandro? Meu coração também tá dividido com o cérebro. Eu acho que Persona tem tudo pra ganhar mesmo. Tá louco. É o jogo mais queridinho da crítica esse ano aí. Quem jogou, elogiou. Foi difícil ver alguém não falar bem, muito bem do Persona. Cara, mas o Miser, eu se lembro do que eu já falei pra ele. Cara, Nier Automata. E eu até fiquei surpreso, porque eu achei ele quase um jogo de ação do que exatamente o mundo. Pra mim ele é um hack and slash com um elemento de RPG. Mas ok, né, não vou julgar também. Pois é, mas se eu for analisar RPG, RPG, eu votaria Final Fantasy também. É maravilhoso, é um jogo sensacional até. Eu acho bem justo mesmo o jogo ter saído... Ele saiu antes do TGA do ano passado, mas obviamente acho que não deu tempo. Já era da janela desse ano, né. É. Mas eu acho justíssimo ele ter sido lembrado. Então, e merece ganhar, porque é um RPG, é um retorno à forma aí, eu acho que desde o Final Fantasy XII. E bobear o Final Fantasy IX, não tinha o Final Fantasy tão bom. Então, eu acho que seria uma grande vitória pros RPGs a Final Fantasy retomar a sua coroa de rei dos RPGs. Mas eu adorei Nier, e foi tão legal ver ele nessa categoria, embora eu acho que ele não pertence a tanto assim, mas... Pelo menos foi reconhecido, né. Posso complementar? Vai firme. O modo online do Final Fantasy saiu hoje. Ah, é verdade. É verdade. E como é que ele ficou, será? E eu ainda quero muito jogar o South Park, ainda não tenho opinião. É, eu dei uma olhada e basicamente tu cria o teu avatar, e aí ele tem muito mais a ver com o plot do King Slave, né, aquela animação que saiu antes, do que a do Kings em si. Mas parece bem legal, e é uma outra vida dentro do jogo, né, porque o jogo em si já te dá a possibilidade de aproveitar, sei lá, 200, 300 horas, e agora os caras pegaram e botaram mais sei lá eu quantas horas, né. Então, tipo, um jogo que já era massivo, já era gigante, tá melhor ainda. Eu vou pra Persona 5, porque Persona 5 tá com uma... É bem aquilo que o Leandro falou, ele tá com uma crítica e quem é fã adorou o jogo. E o jogo tá muito bonito, tá muito bem feito, e eu vou apostar no cavalo que vai ganhar. Fazer o quê, né? Ele vai ganhar o melhor jogo do ano? Então, vamos lá. Tem que tentar alguma coisa. Vamos pro próximo, então. Hã? Não, vai Persona 5 mesmo, então. Ele tá batido o martelo. Melhor game em action-adventure. Uncharted The Lost Legacy. Assassin's Creed Origins. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Aí concorrendo logo, logo. Nós temos a primeira disputa Zelda contra Mario. Super Mario Odyssey, logo depois. E Horizon Zero Dawn. Bem apertada essa daí também. Cara, vamos lá. Action Adventure pode ser uma coisa que pra mim tinha que ser dividida em duas categorias. Porque o Mario pra mim ganha como jogo action, por causa dos pulos e plataforma. E o Zelda ganha como Adventure. Então eu fico muito dividido na hora de fazer um voto. Mas eu acho que pra eu ser coerente depois, eu teria que votar no Mario aqui. Beleza, então. Eu vou votar no Legend of Zelda. Eu acho que... Por tudo que ele representou, por tudo que ele fez e pelas coisas como ele ambientou aquele mundo. E vai ser um argumento muito parecido que eu vou usar, mas é basicamente... A qualidade dele tá muito acima da média. Ele transcende um pouco a mídia gamer. Não tem como não... Pra mim, não tem como não ser Legend of Zelda Breath of the Wild. Eu tenho minhas ressalvas quanto a Legend of Zelda. Eu já falei isso. E eu gostei pra caralho do Mario. Mas eu vou dizer que o jogo que eu mais joguei de action, adventure, assim, que pra mim deu uma experiência completa e satisfatória foi Horizon Zero Dawn, assim. Eu achei... Porque Zelda é incrivelmente revolucionário do ponto de vista da liberdade, mundo aberto. Mas ele não me deu aquela... Como é que eu vou dizer? Não me passou aquela completude, sabe? De uma história que te faça querer andar do lado A, do lado B. O cenário faz isso, mas pra mim não funcionou muito bem, sabe? Tipo, meio que tu tem que explorar a tua própria vontade e o jogo não te dá tanto subsídio pra isso. Tu tem que correr atrás da informação pra montar a tua história do Breath of the Wild. Sei lá, até 30 horas de Breath of the Wild eu não me senti estimulado a continuar jogando, assim. Eu tenho que jogar de novo. Eu vou tentar mais uma vez com mais vontade. Mas, por exemplo, eu joguei umas 100 horas de Horizon Zero Dawn, assim. Joguei duas vezes a campanha. E eu achei um jogo muito completo, assim. Ele tem a ambientação maravilhosa, tem o mundo cheio pra explorar, tem história, tem missões legais, tem um universo novo e criativo. Então, eu fiquei bem impressionado com esse jogo. Mas se a gente lembrar... Mas se for votar, você tá de acordo com o que eu acho que eu vou esperar da premiação, eu acho que Zelda tem boas chances de ganhar. Eu acho que Zelda pode ganhar. Eu tenho que dizer que essa é uma das poucas categorias em que eu não ia achar injusto nada acontecer. Por mais que eu não fosse votar no Assassin's, nem no Chartered, todos os jogos são os jogos extremamente competentes aqui. E eu tenho que ver, tem uma coisa que é interessante também da gente ver, é que tem uma coisa que o Game Awards faz muito. Apesar de ele premiar muitas vezes um game, que acaba sendo o favorito da noite, ele também gosta de distribuir bastante prêmio, né? Então, a gente tem aí uma possibilidade de eles pegarem e premiarem o Horizon aqui, porque eles não vão poder dar mais adiante, né? Sim. Então, fica essa... Ou até, de repente, se derem mais adiante, entregar o prêmio pro Assassin's Creed. Eu não joguei ainda, mas eu só li coisa legal do Assassin's Creed, de gente que não tava, tipo, muito fanboy ou hater. O pessoal que foi neutro disse que há um retorno pro que o jogo tinha de certo no início, que a ambientação é muito massa, que o personagem é interessante, os elementos de RPG também. Então, eu não duvido nada também. Esse ano de folga da Ubisoft deu uma melhorada no conteúdo deles. Exato, e eu tô pra te dizer assim, a Ubisoft como um todo melhorou, porque o Assassin's tá bom, o Mario Plus Rabbids tá muito bom, ano que vem eles têm aquele jogo, Skulls and Bones, que é um e-sport de batalha pirata, que tem cada vez que tá muito massa. Eles lançaram o For Honor esse ano, não se esqueçam. Ah, eles lançaram o For Honor esse ano, é verdade. E eles têm ainda a Far Cry 5, né? Tem a Far Cry 5. O For Honor foi a cota da cagada esse ano. É, mas tudo isso eu acho que foi pré, eu acho que a E3 foi muito importante pra Ubisoft, porque foi ali que eles apresentaram como eles querem ser vistos de agora em diante. Então, eu acho que o que foi antes da E3 era uma outra Ubisoft, e o que foi da E3 pra frente, com os apresentadores se emocionando no palco, mostrando amor pelos jogos, é o que eles querem passar, tipo, dali pra frente. E socar bastante microtransação, porque foi a maior ganha deles, foi com microtransações, né? Eles mostraram que superou, inclusive, a venda de games esse ano. Vamos adiante, então. Quem foi que levou, então? Eu voto em Legend of Zelda. Eu voto no Mario, mas eu acho que o Zelda ganha. Eu voto no Horizon, mas acho que o Zelda ganha. Show, vamos pro próximo. Melhor game de ação, aqui tem umas coisas bem diversificadas, aqui é interessante ver que tem... E umas coisas até... What the fuck, assim, o que que tá fazendo aí? É, vamos lá, então. Prey, da Bethesda, Nile, Destiny 2, Cuphead e Wolfenstein 2, The New Colossus, também da Bethesda. Dois da Bethesda aí concorrendo. Vamos lá. No melhor game de ação. Prey não devia estar aí, nem a pau. É mesmo. É verdade, é verdade. Eu não... O pouco que eu joguei dele, eu não achei assim, ele não conseguiu me... Não conseguiu me ganhar, sinceramente. Não consegui me apegar ao jogo. Eu preferi muito mais o Nile. O pouco que eu joguei de Nile foi muito mais interessante do que de Prey. Eu não achei o Prey ruim. Eu só não acho que seja jogo pra estar concorrendo a qualquer categoria do GOT. Pois é, estranho, né? Talvez direção de arte, porque a ambientação do jogo é muito massa, aquela coisa de espaço e tal. É bem legal e eles abordam um jeito bem único. Mas, mano, o melhor jogo de ação pra mim, não fecha. Quem é, então, o melhor jogo de ação, Koffman? Cara, eu gosto de basicamente todos os indicados, mas eu gostei bastante das fórmulas do Destiny pra ação. E eu acho que é um concorrente bem forte aí. Tinha gente achando que o Destiny ia entrar pra jogo do ano. Pra jogo do ano eu nunca achei, mas pra jogo de ação eu acho que pode levar a tempo. É uma possibilidade, então. Nessa categoria, até me lembrando que o Koffman falou há pouco, assim, porque é outra categoria que tá com alguns games um tanto... Que não fecha exatamente com a categoria. Ah, isso é verdade. Porque o Nile é um game de ação, ele tem vários elementos ali, um hack and slash e tal, mas ele é muito de estratégia também. É como se você colocasse, sei lá, o Bloodborne em ação... Ele é o Dark Souls. Ele tem, mas ele é mais ação que Dark Souls, ele não é tão RPG. Mas o Nile, pra mim, é o melhor jogo desses cinco aí. Eu também acho. Agora eu ainda não joguei o Wolfenstein, e o ano passado eu fui completamente apaixonado pelo Doom. Mas, por exemplo, o Cuphead é um parte do jogo, é um jogo de ação, mas completamente diferente das propostas desses outros que estão aí nas categorias. Então fica difícil até de avaliar. É muito complicado, é muito essas... É que gênero de game, gênero de filme mesmo, é uma coisa muito complicada de definir, porque a gente não tem mais jogos que são só um gênero, eles são multigêneros. Então, tipo, daqui a pouco saem essas bizarriças, essa aberração que estão saindo aí de indicações bizarras. Pois é, não, mas, por exemplo, eu comprei o Wolfenstein, né? O Wolfenstein tá pra chegar aí, sei lá, semana, semana que vem. Cara, eu imagino que esse jogo vai fazer eu honrar de prazer e cuspir sangue que nem foi Doom ano passado. Ah, mas não sei se vai ser tudo isso não, viu? Daqui a pouco eu votaria no Wolfenstein, entendeu? Aham. Mas o meu voto aqui vai ser Nile. Eu acho que ele não é tão intenso que nem Doom assim, viu? Eu vou te dizer a real porque... Eu acho que nada é tão intenso que nem Doom. Não, não. Ah, Doom é uma coisa fora da casinha, outra coisa. Eu acho que vocês estão dizendo que o Wolfenstein 2, ele fica mais porra louca que o anterior. E eu já achei o Old Blood meio porra louco. Aham. E era mesmo. Mas o interessante pra mim dessa categoria é que tem jogos, tanto o Nioh quanto o Destiny, por exemplo. Nioh, Nioh, enfim. É que eles são tão abertos que a experiência de vocês pode ser completamente diferente da minha nele. Eu posso tentar jogar o Nioh como uma aproximação mais Dark Souls e eu posso dar o total enfoque aos elementos de RPG do Destiny e aí, nesse caso, nenhum dos dois estava nessa categoria. Pois é. Entende? Então eu não sei se necessariamente eles são jogos pra competir um com o outro, mas de todos eles eu acho que o que eu gostei mais foi o Destiny. É que o Destiny misturou uma coisa também com um RPG online massivo com FPS, então foi uma coisa muito... É. É uma coisa muito diferente. No caso do, sei lá, o Call of Duty nessa categoria, então, né? Porque tem ação, ação. É. É verdade. É um belo jogo de ação. Só que aí também, tipo, vai botar o Destiny na melhor RPG, é difícil, né? É complicado fazer isso. Pois é. Não tem como. Bom, enfim. Quais são os votos de vocês, então? Destiny. Nioh. Eu vou de Nioh também. Vou de Nioh também. Acho que desses aí, pra mim, foi o melhor. Certo. Então vamos pro próximo. Essa aqui é uma... É uma... Vamos pular essa categoria, né? Melhor game de VR, AR... Residentivo. Residentivo. Tá, vamos lá. Vou abrir, vou abrir. Vamos pra próxima categoria. Melhor game de virtual reality ou... Aumented reality. Nem sabia que tinha augmented reality alguma coisa aqui, mas aparentemente tem. Superhot VR. Star Trek Bridge Crew. Esse aqui é bem interessante. Lone Echo. Echo Arena, Farpoint e Resident Evil 7 Biohazard. O Leandro jogou Resident Evil 7 Biohazard em versão VR e... Arregou. Arregou. Eu arreguei. Eu não joguei muito além do... Até que parte eu fui? Acho que eu fui até... Até que ele começa a te caçar dentro da casa. Quando o pai maluco lá tava me perseguindo dentro da casa. Ah, pode crer. Mano, eu vou te dizer assim, ó. Eu não joguei, mas pelo que eu pude perceber, o Resident Evil em VR é muito legal, mas não só pelo VR em si, e sim pela categoria em que eu vou votar nele depois, possivelmente, que se eu não me engano é toda a direção de som. Então, a atmosfera do Resident Evil 7 pra VR ficou sensacional. Ficou sensacional. O senhor Alcoffin, pra mim Resident Evil tinha que estar entre os jogos do ano. Pra mim foi. Eu achei muito legal. Eu achei muito legal. O plot me decepcionou depois dos... Lá no... Se eu dividir em três partes, a terceira me deixou chateado. Mas o jogo é muito bom. É muito bom mesmo. É excelente, é. Resident Evil foi... Junto com o Nier, foi... O Nier Automata foi... De Horizon foram as melhores experiências que eu tive em videogame em si. Claro, Mario Odyssey. Mario Odyssey. Eu vou votar no Star Trek Bridge Crew, porque eu tô viciado em Star Trek agora, e eu queria muito poder controlar uma... Ele tá na Bridge de Star Trek, então. Mas eu vou... Tenho que admitir... O Resident Evil 7 é muito legal em VR, mas é cansativo. Eu acho que... Pois é. Esse é o grande desafio dos games em VR. É não estudar em cansativos. Por isso que o meu voto vai pro Super Hot. Ah, Super Hot espetacular, né? Frenético. E em VR ele não para um segundo. Então, tipo, o Super Hot, pra quem não tá ligado, é um jogo que só se move quando o teu personagem se move, caso contrário ao tempo também congela. E ele é muito rápido. Ele é um puzzle de ação, assim, que não para nunca. E a ambientação é muito massa. Todos os teus inimigos são em vermelho. Tudo que tu pode usar pra bater neles vem em preto, se eu não me engano. E é muito legal. É um jogo que encaixa perfeitamente com o VR. Por isso que eu voto nele, mesmo achando o Resident muito competente. Show de bola, então. Eu falei brincando, obviamente que eu não vou votar em Star Trek, porque eu não joguei esse jogo, não sei nem como é que ele é. Mesmo que eu quisesse estar numa bridge de comando, eu vou votar no Resident Evil 7 pelo pouco que eu vi, pelo cagasse que ele deu no Leandro, valeu a pena já pelo ano. Vamos lá. Melhor game pra portátil. Esse aqui é um que, basicamente, é só jogo de 3DS. É marmelada, né? É marmelada aqui, né? Porque, né? Vamos botar o quê? Vamos botar o Vita? Não, mas acho que o Switch podia entrar aí, mas ok, né? É, eu também achei. Pucci & Yoshi's Woolly World, Monster Hunter Stories, Metroid Samus Returns, Fire Emblem Echoes e Ever Oasis, que é um novo IP. Fez um bom sucesso aí, dentre os fãs de RPG. Eu vou votar em Metroid Samus Returns. Acho que não tem o que dizer, é o retorno do Metroid, tá ligado? Então, o retorno do Metroid tem que valorizar, vamos valorizar, olha aí, jogaço. Ah, eu concordo, eu concordo completamente, mas é a remake e eu não sei se eu conseguiria votar num remake sabendo da coragem que a Nintendo teve com Ever Oasis, que todo mundo diz que é espetacular. Mas, no fim das contas, eu acho que mesmo sendo remake eu vou votar no Metroid, mas eu fico com esse pezinho de quem é que vai ganhar. É porque é muito legal, é muito legal. Mas é um jogo que já existia, né? Mas eu fico com esse pezinho e a gente vai ver o Oasis não leva. É que eu acho que a questão do Metroid é que teve aqui depois daquela decepção que foi o Federation Force que fizeram todo aquele drama, cara. Eu acho que não tem como fugir disso, sabe? Tipo, é uma coisa que eles precisavam de uma redenção e eles conseguiram fazer a redenção deles. É, não, é verdade, é verdade. Leandro, tu vai tentar votar em algum? Eu vou votar só pela vontade de votar em Metroid. Então eu vou... Eu não joguei nenhum desses games, então... É, só 3DS aqui, né? É o meu voto apenas de participação. Ah, e vale a pena dizer que esse é o canto de cisne, basicamente, 3DS, né? Não sei se tem muita coisa vindo nos próximos anos aí pra ele. É, é verdade, é verdade. Inclusive o último jogo grande de 3DS sai nesse exato minuto, né? Que é o Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon. Verdade, tá saindo agora, é Ultra Sun e Ultra Moon. E pelo que tudo se deu a entender, o último Pokémon pra 3DS normal, né? Não sei se vocês ainda vão lançar pra New 3DS, se vocês vão continuar mantendo. Vamos ver. Melhor game... Não, só uma última... Vai lá, vai lá, vai lá. As imagens que eu vi do Ever Oasis me deu muita vontade de jogar. Parece muito legal. E por ser remake, eu não sei se a academia vai de metróidica. Eu vou, mas eu não sei se eles vão. É, é que como é os jornalistas que estão votando, o cara não duvida, sabe? Tipo, vamos dar uma olhada. Ever Oasis é coisa... Eles podiam ter lançado Ever Oasis direto pro Switch. Eu não sei porque eles ainda apostaram nessa... Mas, enfim... É o público deles, eles queriam vender pra aquele público aí. O que eu tava falando aqui é dos mesmos criadores do Majora's Mask 3D, né? Exatamente, exatamente. Esse foi o grande projeto que eles estavam tocando aí. E que parece que eles já estão aí se abraçando em outros projetos aí que vão vir em seguida. Se bobear um port de Ever Oasis pra Switch, quem sabe? Nunca se sabe, né? Vamos ver. É massa. Daí nós tudo joga. Daí nós tudo joga, com certeza. Todo mundo sai feliz daqui. Vamos pro próximo, então. Eu joguei o Fire Emblem Heroes e eu joguei o Super Mario Run. E eu gostei muito do Fire Emblem Heroes. Mesmo ele sendo um jogo cheio de microtransação, ele é free to play. E, cara, tu entra no jogo e ele é uma experiência Fire Emblem como qualquer outra experiência Fire Emblem que tu vai jogar assim, tipo, de graça. Combate tático hoje não é fácil de se imaginar, ainda mais pra telefone. E eles deram uma fórmula bem legal, mas, olha só, eu adorei o Fire Emblem, eu adorei o Super Mario, mas no ano em que o Monument Valley saiu, ele ganhou tudo que foi prêmio mobile e o 2 é bem melhor que o primeiro. Então, eu não sei se ele não leva, hein? Não, eu também acho que não. Eu votei, na verdade, porque foi os 2 que eu joguei e aquele ali foi muito mais divertido, assim, né? E o Monument Valley, realmente, ele é, tipo, uma coisa fora de série, assim, em relação... E se não me engano, tem até uma cena dele, se eu não tô falando bobagem, que o... que ele aparece em House of Cards. Não sei porque eu nunca assisti, mas acredito nas suas palavras. O Kevin Spacey tá jogando ele numa das cenas. Mas tem o seguinte também, né? Old Man's Journey foi elogiado à torto e à direito. É um game mais artístico e tal, mas... Todo mundo que jogou, cara, olha, caiu de amores por Old Man's Journey. Imagina que louco... Mas eu fiquei muito atento aos elogios que o game recebeu. Sim, sim. Então... Imagina que louco seria se todos os jogos mobile tivessem... Tentassem ser um pouco bons, assim, como esses aí, né? Nossa, esse é massa demais, mano. Hoje tu abre tanto a App Store quanto o iTunes lá. E é uma tristeza de poluição, meu, com jogo de cirurgia de bebê feito na Tailândia com o Sprite roubado do Patrick e do Bob Esponja. É, é. É complicado a falta de controle de qualidade. Nossa, não tem nenhum tipo de curadoria, né? É um absurdo. Não. Então, bom. Votos de vocês, rapazes. Eu vou de Monumento Valley. Leandro? Eu vou apostar numa coisa mais original. Vou apostar no Old Man's Journey. Show de bola. Eu não vou votar nesses aí que eu escolhi também. Mas pelo que eu... Do pouco que eu conheci, do pouco que eu assisti aí dos gameplays desses que estão falando aí, eu acho que Monumento Valley também, pra mim, é uma boa escolha. Esse Hidden Focus, inclusive, ter saído ele pra... Tá saindo ele pra alguns jogos, pra alguns consoles, inclusive, se não me engano, vai sair pro Switch esse aqui também. Mas eu não vou pegar ele. É interessante. É tipo um Onde Está o Wally, né? Bom, vou votar em Monumento Valley 2, então aí vamos pro próximo. Que não tem muito o que falar game mobile também, a gente não somos ávidos consumidores. Melhor game contínuo. Olha, essa daqui é uma coisa interessante. Warframe, Raybon 6 Siege, Overwatch, Grand Theft Auto Online, Destiny 2 e PlayerUnknown's Battlegrounds. Caralho. Categoria interessante, hein? Essa categoria é massa porque a gente tem que levar muita coisa em consideração, né? Muita coisa em consideração. É. Não tem dúvida de que, nesse momento, o PUBG é o que mais tem evidência deles. Acho que ninguém vai querer discordar disso. Em compensação, o PUBG está em alta faz o quê? Quatro meses, mano? E o GTA Online desde 2013. Ah, pois é, né? O Warframe também. Depende muito, mano, de como os caras querem abordar isso. O Overwatch tem 30... E é muito legal ver um game, por exemplo, como Warframe, cara. Exatamente. Exatamente. Ele foi um dos primeiros jogos a sair pra Playstation 4, Xbox One, né? Sempre free. Sempre free, é verdade. E esse é uma coisa legal, porque a gente está criticando... Eu sempre critico lootbox e microtransação forçada, esse tipo de coisa. E esse é um jogo que, pelo menos, fez do jeito certo. Ah, tu quer cobrar? Tu quer fazer esse tipo de pau no Cusagem com o teu player? Beleza. Lá é o jogo de graça. E foi isso que eles fizeram. Pegaram o Triple A, rodando a 1080 por 60 frames por segundo. E os caras lançaram de graça com microtransação e fez sucesso. Tá vivo aí até hoje. É verdade. Sem usar uma coisa predatória, né? O principal de tudo. Essa categoria, pra mim, talvez seja a mais disputada, cara. Porque ela envolve muitos fatores, mano. O PUBG quebra recorde toda semana, mas ele é um jogo muito novo. O Over Existe há um ano e meio e tem 36 milhões de jogadores ativos, mano. Nossa, é muita gente. É muito difícil de escolher isso. Muito difícil. Se tu pega um game que nem o GTA Online, que o GTA saiu, puta que pariu, saiu em 2013. E tá sempre com conteúdo novo. A Rockstar sempre botando coisa legal, eventos, pra... Sempre. E o pessoal continua participativo, assim. Então, é muito interessante tu ver um game se manter relevante e popular por todo esse tempo, assim. É, GTA é da geração passada, cara. GTA saiu no Play 13 e no Xbox 360 a primeira vez. É um absurdo. E acabou de sair, na semana passada, uma DLC pra ele nova. De corridas que transformam o carro e tal. É bem legal, né? Exatamente. É bem legal. Completamente diferente, né? Agora, pra dar mais uma animada aí no online dele. Mas o meu voto é comprado, né, pessoal? Eu jogo 7 horas de Overwatch por dia, eu não conseguiria votar em outra coisa. E a comunidade do Overwatch, por mais que muitas vezes tóxica, no geral é maravilhosa. Show de bola. Leandro? Eu vou votar aqui só por questão de distribuição. Então, eu vou votar em GTA. Eu vou votar em GTA também. Porque eu acho que o voto aqui, qualquer um... É, qualquer um deles tá valendo, né? É, é. Seria um exercício de adivinhação, assim, porque todos têm motivos pra ganhar e pra não ganhar. Eu acho que só o Warframe, assim, que corre por fora. Mas é uma boa lembrança, né? Com certeza. Acaba sendo uma boa lembrança. Eu gostei do... É uma medição. Eu gosto muito do online e do Overwatch, do Grand Theft Auto. Eu acho que é o único dos poucos jogos que eu ainda jogava online, quando eu tinha Plus. Agora não tem mais Plus, eu não jogo mais GTA online. Mas é excelente. Mesmo quando tu pega uns caras idiotas que ficam te caçando lá e ficam enchendo tua paciência, daqui a pouco tu só sai fora e vai jogar tuas corridas lá. E é tão eficiente quanto um jogo de mundo aberto, quanto como um jogo de corrida. É uma coisa muito surpreendente, assim. E essas últimas aí que eles adicionaram foram excepcionais. Então meu voto vai pra GTA. Show! Próximo! GTA? Eu fui de Overwatch. Eu fui de Overwatch. Overwatch, dois GTA e um Overwatch. Foi, bora. Bora então pro próximo. Games for Impact. Jogos com impacto social. Essa... Que? Deixa eu dar uma lida melhor nesse aqui. Ah... O que que eles querem dizer com isso? É um jogo com uma mensagem social, será? É aquele jogo que vai te fazer sentar e chorar no chão do banho, tá ligado? Sim, é. Esse jogo aí. No ano passado foi aquele jogo sobre câncer. Ah, sim. The Dragon Cancer, alguma coisa assim, né? É, são jogos pra tu levar pra vida, mano. Mais ou menos assim. Jogos pra tu levar a mensagem adiante. Esse jogo aí foi muito louco. Esse que ganhou no passado. Mas enfim, vamos lá. Nós temos Please Knock On My Door. Night in the Woods, que já concorreu ali. É melhor jogo independente. Não, independente. Life is Strange Before the Storm. Bury Me My Love. What Remains of Edith Finch. E Hillblades Senua's Sacrifice. Eu tava vendo bastante coisa sobre o Senua, eu não consegui jogar ele ainda. Mas ele fala bastante sobre depressão, né? É um dos jogos que aborda de frente, assim, o problema da depressão de uma forma muito gráfica, né? Essa é a única categoria, a única categoria em que eu não joguei nenhum dos jogos, tá? Mas aí eu vou pelo que eu passei com o primeiro e eu vou direto pro Life is Strange, mesmo sem ter jogado ele ainda. O primeiro é espetacular e eu não espero nada menos do que esse pro segundo. Leandro? Eu joguei um pouquinho do What Remains of Edith Finch. Não fui até o final, eu deveria fazer isso pra saber melhor da história. E o Hillblade, o Hillblade eu acho ele mais perturbador do que exatamente passar uma mensagem positiva, sabe? Ele é um retrato, eu não descrevi essa mensagem, ele disse que ele é um retrato. É, pois é, mas ele tem, ele obviamente tem suas menções a, sabe como é que é, sequelas mentais, esquizofrenia, um pouco de esquizofrenia. Mas o jogo é mais experiência sobre a história do que exatamente, digamos, as sequelas mentais do personagem. Agora o Edith Finch, eu acho que ele tem uma, ele é mais, ele tem uma melancolia, ele tem uma meditação sobre velhice, sobre família e coisa e tal, que eu acho que pode, pode pegar, assim, o pessoal. Os outros eu não joguei, Life is Strange eu só vi alguns vídeos. Os outros três eu não sei, eu não sei dizer porque eu não joguei. Daí eu vou dar um chute aqui pelo que eu vi, assim, de termos de história, até onde eu vi e, assim, da sensação que eu tive, assim, eu gostei muito do, até onde eu joguei o What Remains of Edith Finch, eu até tenho que retomar ele. Sim, aham. Desses aí, os próprios, Life is Strange, eu vou ser bem sincero, assim, ó, eu sei que todo mundo gosta. Eu achei extremamente maçante o primeiro jogo e eu achei ele muito previsível. Então, eu não gosto de Life is Strange, é uma falha do meu caráter, não posso fazer nada e eu não tô nem um pouco empolgado pra jogar esse aí, então eu não faço muita questão. Eu acho que por tudo isso que o Hellblade fez e por toda a proposta dele, em geral, assim, por se aventurar a fazer um jogo sobre um assunto tão delicado que é a depressão, eu acho que ele merece esse prêmio aí pela qualidade técnica, né? Mas o Edith Finch também fala de depressão, fala de suicídio também, ele é pesadão. Mas aí, pelo menos, o Hellblade, nesse caso, tem luta, né? Não é só caminhar e jogar. Eu sei que o jogo é com impacto social, né, mas aí a gente valoriza também os outros pontos especiais dele. Bom, essa é uma votação bem dividida, né? Acho que cada um tem seu favorito aí. Então, a gente tem um voto pra Edith Finch, um voto pra Life is Strange e um voto, então, pra Hellblade. Vamos ver quem é que vai levar essa daí. Vai ser uma briga curiosa de se ver. Melhor atuação, nós temos Melina Huergens, Juergens, Juergens, não sei. Hellblade, interpretando Senua. Laura Bailey, de Uncharted, The Lost Legacy, interpretando Nadine Ross. Claudia Black, de Uncharted, interpretando Claw Fraser. Brian Bloom, de Wolfenstein 2, interpretando o BJ Blazkowicz. E a Ashley Birch, de Horizon Zero Dawn, interpretando a Aloy. Interessante essa categoria aí, né? Eloy, 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 Eloy. E aí? Eu iria com a Melina. Eu gosto muito da Nadine, num Charted 4, mas eu ainda não tive a oportunidade de jogar o Lost Legacy. Então, eu iria com a Melina, que fez a Senua no Hellblade. Show de bola, Leandro. Eu gosto muito do BJ Blazkowicz. Ele é muito bom mesmo. Eu acho o cara sensacional, embora eu ainda não joguei o Wolfenstein 2, então não posso dizer. Mas nos outros eu já achei do caralho. Eu não gostei tanto da Aloy, assim, a ponto de lembrar dela numa premiação. Então, nisso aí, eu vou completamente no meu senso de crush, que é a Chloe. Aquele sotaque dela, maravilhoso. Eu amo a Chloe, então é... Claudia Black. Massa, massa. Desses poucos aí também que... É que assim, eu não sei se a Uncharted consegue levar. Eu não lembro se ano passado eles levaram, inclusive. Eu acho que ano passado... Levou? Levou? No norte levou. Tem certeza? No norte levou. Eu não lembro disso agora. Agora não vou lembrar. Não vou lembrar disso. Mas enfim... Dentre eles, eu acho que eu votaria, então, no... Poxa, difícil, cara. É que eu tô em dúvida entre a Melina e o Brian Bloom também. Eu gosto... Eu acho... Eu achei muito boa... A parte da história do Wolfenstein era uma coisa que eu pensei que eu não ia prestar muita atenção. E eu acho que uma das coisas mais divertidas desse novo Wolfenstein é essa mudança que eles fizeram e até o enriquecimento dos personagens. Então... Eu vou votar no B.J. Blaskovits, então... Só pra dar uma informação, Nolan North realmente ganhou ano passado. Ganhou ano passado também? Hum, então tá. É. Bom, é a Nolan North também, né? A gente não pode... É. É. Não dá pra usar isso como base pra qualquer coisa, né? Mas enfim, eu vou votar então no B.J. Blaskovits aí. Vou engrossar o couro pra ver se de repente ele leva. Isso! Dois votos pro B.J. e um voto pra... Pra Senua? Isso. Show de bola, então. Vamos pro próximo. Agora a gente tá chegando nas cabeças lá. Estamos chegando nas cabeças. Falta um pouco. Falta pouquíssimas categorias agora. Melhor design de áudio. Agora que tu tava falando ali do Resident Evil 7. Biohazard. Coffin. Destiny 2. Hellblade de novo. O Hellblade tá concorrendo em várias categorias aí. Legend of Zelda. Breath of the Wild. E Super Mario Odyssey. Alguém quer começar? Ah, eu vou... Mano, assim, ó. Eu gostei demais do som do Resident Evil 7. Eu acho que metade da atmosfera do jogo é o som dele. Ele é muito competente nesse sentido. E não só no barulho dos monstros, mas no som do ambiente. Mas, mesmo não sendo o meu jogo favorito a jogo do ano, eu acho que o sound design do Zelda é impecável. Minha opinião também. Eu acho que o jogo todo, todo, todo Legend of Zelda Breath of the Wild, se tu não jogar esse jogo com um fone de ouvido ou com um áudio bom, cara, tu não consegue aproveitar 80% dele. Porque... Tu perde muito. Tu perde muito, cara. Porque, assim, até a trilha do jogo foi pensada de uma forma que tu não preste atenção na música, mas que tu ouça os barulhos do teu ambiente. As pássaros que estão cantando, os grilos que estão fazendo cri-cri, o teu equipamento batendo, a madeira batendo no metal. É um design de som, assim, os barulhos de passos são deliciosos, tudo no jogo é uma... parece que é um carinho nos teus ouvidos, assim, que ele tá fazendo. É verdade, é muito louco. É muito louco. Tá no silêncio quando não tem música, os jogos que estão... Aham, aham. E aí quando tu pensa assim, tá, mas... Cadê a trilha sonora do jogo? Daqui a pouco tu tá andando de bicicleta. Tá andando de cavalo, daqui a pouco começa a subir uma trilha bem devagarinho, assim. Cara, isso é uma coisa muito fenomenal, cara. Eu acho que é uma coisa muito fora de série, assim. Então, eu prestei atenção muito, eu botei muito... Eu tava de férias quando eu tava jogando ele no Switch. Eu botei ele no modo dock, eu liguei o áudio no máximo, assim, aqui fechei toda a casa. E eu fui jogar ele e eu vi, assim, não, esse jogo é pra jogar assim mesmo. Pra mim foi... Eu nunca tinha pensado que alguém podia pensar design de áudio dessa forma. Então eu voto em Zelda. Leandro? Embora eu concorde com a pessoa pro lance do Resident, é fácil tu avaliar o jogo do Resident como são, porque o som é parte muito integral num game de horror, ainda mais no caso do Resident, que é em primeira pessoa. Mas, nesse caso aí, eu realmente vou dar o mérito pro Zelda, porque o pouco que eu joguei, comparado com outras pessoas, foi pouco. Eu joguei umas 30 horas do Zelda, talvez um pouco menos. Mas, realmente, botando os fones de ouvido, parece, de fato, que tu tá imerso em um outro lugar, assim. É outro mundo, né? Tu ouviu sons ao teu redor, sabe? Tu percorreu o som do vento, o som de tu correndo pela grama, alguma coisa que aconteceu ao longe. Então, de imersão, de realmente o som te colocar num outro universo é coisa que só o Zelda conseguiu fazer no meio de todos esses jogos aí. O Resident Evil tem esse trabalho muito bem feito, mas eu acho que num contexto de um game de horror acaba sendo algo um pouco mais fácil de fazer do que o que o Zelda conseguiu, assim, de realmente criar um outro universo a partir do som, assim. É, eu acho que nesse sentido, assim, depois eu vou falar um pouco mais, mas é que pra mim isso foi muito impressionante, assim. Aquela coisa assim, ó, tu tá jogando, por exemplo, o... Tu tá, por exemplo, assim, tu tá com uma arma, aí tu tá com uma arma de madeira. Aí daqui a pouco tu pega e ela faz um barulho estranho quando ela bate com um escudo de couro, sabe? E aí quando tu troca o escudo, o escudo de metal, tu começa a ouvir o barulho do metal batendo na madeira. É uma coisa assim, tipo, meu Deus, o que que esses caras tinham na cabeça quando eles começaram a fazer isso, sabe? Tipo, uma coisa muito fora de série, né? É muito fora de série. Certo, então. Fechamos aí melhor design de áudio, três votos, dois votos pra Zelda e um pra Resident Evil 7, isso? Koffer votou em Resident Evil 7? Show de bola. Melhor trilha sonora ou música, então. Agora vai vir mais uma disputa interessante aqui, hein? Ah, Mário. Ah, desculpa. Nem sei se eu não sei o jogo, né? Te cortei, foi mal. Destiny 2, Cuphead, Nier Automata, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey e Persona 5. Vai, pode falar agora do teu Mário, hein? Mário, Mário, Mário. Continuando, né, Mário? Nier Automata. Nier Automata. Que trilha. Eu vou ouvir, tava ouvindo ela ontem. Ah, é mesmo? Tá louco? Viciando? Só aquela música do Cascade Kingdom lá, que é a que rolou no trailer da E3, mano. Sim, aham. É espetacular, mano. É. O trabalho de música do Super Mario Odyssey. Sem contar o seguinte, tá? De todos esses jogos, Super Mario Odyssey é o único que todo mundo já sabia uma música mesmo antes do jogo sair. Sim, é verdade. A música com letra ainda, né? Então, o trabalho de música do Mario Odyssey é excelente. Eu acho que o Mario Odyssey tem músicas muito legais, mas eu acho que elas funcionam no mesmo sentido do Cuphead. Elas ordam muito bem com a campanha, a ação do jogo, coisa e tal. Agora, não é exatamente o tipo de música que fez o meu sangue ferver e realmente tu ficar empolgado com a ação como um todo, como o Nier me fez. O Nier tinha uma coisa naquela trilha que é fora de série, assim, a questão de usar percussões, daqui a pouco com uns toques eletrônicos, daqui a pouco ver uma guitarra pesada do nada, ver o momento que o jogo fica mais pauleiro, assim. Eu acho que a música evolui junto com o jogo de uma maneira que a do Mario e a do Cuphead não fazem. Mas ela simplesmente orna a ação e não exatamente move a ação. A Nier conseguiu isso, sabe? Tá, então é nesse mesmo pensamento eu voto no Legend of Zelda Breath of the Wild novamente. Eu acho que pra mim é a melhor trilha sonora de um Zelda e uma coisa que ele faz que eu não vejo... A melhor trilha de um Zelda? Sim. Pesado, hein? Pesado. É verdade que eu tô dizendo? Por que que eu tô dizendo? Deixa eu explicar por que que eu tô dizendo. Pesado, pelo menos. O que que acontece? É que assim, esse mesmo esquema que tu tá falando de que a trilha, ela não serve só pra acompanhar, ela atua como parte da narrativa do jogo, eu vejo em Zelda porque a pessoa reclama ah, mas a gente não ouve a música, ah, mas a trilha sonora não dá pra ouvir. Eu disse, cara, mas quem sabe não é pra gente ouvir a trilha sonora, quem sabe a trilha sonora é pra representar alguns momentos da história. Então, por exemplo, aquele momento, pra mim, o que ganha, assim, já mostra desde o começo qual é a ideia do jogo. Tu tá num silêncio dentro do Shrine of Resurrection e aí o Link levanta, sai caminhando pra fora do negócio e de repente começa aquele pianinho a entrar e aí quando tu chega na borda do precipício que dá o Legend of Zelda Breath of the Wild, a música dá uma... ela chega num ápice e já cai, já fica calma de novo, tu já fica ouvindo os barulhos da... da... Cara, eu me arrepio toda vez que eu começo esse jogo de novo, toda vez que eu vejo essa cena. Talvez pra mim seja o meu momento de game preferido. Nossa, cara, é espetacular esses 10 segundos, cara, é uma coisa mais linda. E a partir daí tu não ouve muito ela, mas tem alguns momentos onde ela começa a se destacar. Tu tá cavalgando de noite e daqui a pouco começa a dar aquele pianinho brincando, sabe? Aquele pianinho maroto, assim... E aí daqui a pouco tu tá do nada e de repente surge atrás de ti um gigante de pedra gigante e a música vira uma música orquestral meio piadinha, assim, que fica tocando e te diverte enquanto tu luta. Ou senão tu chega perto de um estábulo e começa a tocar uma musiquinha mais calma pra tu relaxar, sabe? E sem contar os remixes, quando tu entra no Castelo do Gannon que começa a tocar alguns remixes de umas músicas famosíssimas, ou quando tu chega na Vila dos Ritos e começa a tocar umas versões de música, então, tipo, tudo isso é muito... E quando tu encontra o Pássaro Lau, esqueci o nome dele agora, que fica com a gaita de fole dele, que é uma música linda também, então... Ah, sim. Esqueci o nome dele só agora, mas eu ouço direto. A Epona Song do Breath of the Wild é a minha versão favorita do Epona Song. É, verdade, verdade, verdade. Olha aí, viu? E pra mim, assim, então, hoje eu pego e quando eu quero relaxar um pouco e ao mesmo tempo me focar no trabalho, eu largo uma música, largo a trilha sonora de fundo e vou fazer minhas coisas, que é Tira e Queda. Legendas of Zelda é a minha escolha. Me voto pra cada jogo, então. De novo, né? Não estamos muito no uniforme, né? Não, não, é pra tu ver. Imagina então os caras decidindo. Mas sabe o que é? É que eu acho, eu vejo muita gente reclamando da trilha de Zelda e eu discordo completamente. Eu gosto muito, eu gostei muito, 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 muito da trilha do Super Mario Odyssey, mas é bem aquilo que o Leandro falou, ela parece que ela é tipo assim, ela tá de fundo pra tu ouvir enquanto tu tá fazendo, mas ela não te acompanha no que tu tá fazendo e isso realmente deixa a desejar um pouco. Parece que... Mas só pra deixar registrado, a trilha do Cuphead é foto pra caralho. É verdade. Ah, a única hora do Mario Odyssey em que eu tenho que discordar disso são os canos em 2D, né? Que a música, inclusive, dela já tem 8-bits. E fica uma delícia, né? É, é verdade. Então, sei lá, qualquer jogo que ganhar, entre esses que a gente conversou, eu acho que tá valendo. Agora aquela cena que tu tá em... No Mario Odyssey, falta aquela coisa assim, tipo, de a música te dizer, puta que pariu, agora a cobra vai fumar, sabe? Isso que eu acho legal que o Nier tenha, sabe? Ele... A música te serve como o indício do... Como um integrante do jogo, sabe? Sim, aham. Tipo, vai começando a música e tu pensa, porra, vou me fuder agora, hein? Mais ou menos isso, tipo... Ou quando tu tá e, de repente, tu tá, no meu caso, no Zelda, tu tá lá cavalgando de noite e daqui a pouco tu começa a ouvir aquela música creepy tocando, assim, tu... Como assim? Tem algum... Alguém me atacando e daqui a pouco vem uma flash de derruba do cavalo e tu... Ah, é muito gostoso isso. Enfim, um voto pra cada um, então. Foi Legend of Zelda, Nier e Super Mario Odyssey. Vamos pra agora direção de arte. Difícil essa. Destiny 2, Cuphead, The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Persona 5 e Horizon Zero Dawn. Nós temos aqui um jogo que foi desenhado em 2D. É, mano, tipo... Eu acho que são os dois, pra mim, são os dois fortes concorrentes. Cuphead e Horizon. Eu acho que Cuphead leva de boa esse prêmio, porque em todas as outras categorias a gente diz, tá, o jogo realmente é muito lindo, mas ele ganha dos outros em tal coisa. É verdade. Essa é a coisa que o jogo é ser muito lindo, tá ligado? E ganhar dos outros por isso. Então, tipo, eu realmente acho Cuphead mó brinhar. Exatamente. Isso aí é o grande ponto dele, né? Ele pode ter uma jogabilidade até, e a gente tava discutindo isso hoje com um grupo de amigos, ele pode ter uma jogabilidade que é simples, né? É um jump and shoot, não tem grandes inovações. Mas o visual dele é uma coisa que ninguém nunca pensou em fazer antes, cara. E isso eu acho que é uma coisa muito louvável da parte deles. Ainda mais pra uma empresa pequena, né? É, e é tipo três pessoas, né? A parte de acho dos caras. É um absurdo, né? É um absurdo. Esses caras devem ter morrido de tanto trabalhar. O meu voto é pro Cuphead, tranquilo. Todos esses jogos são lindos, dos seus próprios jeitos. Zelda é muito bonito. Destiny 2, às vezes tu para e olha pro infinito, assim, e é espetacular. Persona, não vou nem falar, o troço é muito massa. E o Horizon, os inimigos, o teu personagem, as coisas de trigo e tal, tudo é muito legal. Mas Cuphead, pra mim, leva essa tranquila. Pois é, que desses cinco aí, eu acho que os únicos que oferecem algo original em termos de direção de arte, em termos de visual, de algo novo, algo que não foi visto antes, é o Cuphead e o Horizon. Mas, realmente, original, 100% original, é Cuphead. Mas eu gosto muito do que o Horizon propôs. Mas eu vou com a galera, eu acho que Cuphead aí merece muito o G.S. É bom mesmo, Leandro. É bom mesmo que tu vai com a galera. Ah, tá achando o quê? Pelo menos de alguma categoria a gente tá concordando, né? Ah, pelo amor de Deus, né? Melhor narrativa, What Remains of Edith Finch, Nier Automata, Hellblade Senua Sacrifice, Wolfenstein 2 The New Colossus e Horizon Zero Dawn. Tá repetindo bastante os indicados, né? Acho que não muda muito, né? De um pra outro. Vamos lá que essa daí é a penúltima, é o melhor roteiro, né? Eu nem joguei, tá? Mas eu acho que se um jogo tá de mensagem social, é muito difícil que ele não tenha uma narrativa melhor que os outros. Então, eu acho que o What Remains of Edith Finch deve ser, provavelmente, a melhor narrativa geral. Porque esses outros jogos, tirando o Wolfenstein, tá? E o Hellblade também. Mas o Nier e o Horizon são daqueles jogos que são bem abertos, tu faz um pouco da tua própria história, por mais que ele tenha um arc nesse meio e fim. Mas o What Remains é um walking simulator, ele é só história. Sim, ele é focado em narrativa, né? É. Pois é, mas agora eu tenho um comentário sobre isso, é o seguinte. O Edith Finch é um walking simulator, então o foco primário acaba sendo a história. Então, a história tem que ser muito boa pra um game desse se segurar. Mas eu realmente, olha, eu joguei, falando de Horizon de novo. Mas enfim, o Horizon foi algo que eu não via desde o Witcher, sabe? Que era um jogo referente à campanha, às missões secundárias e tal. Tudo se amarra muito bem na história principal. Então, eles fizeram um bom trabalho, um ótimo trabalho de criar uma história legal, mas um universo, uma mitologia, uma... com certeza vai virar uma franquia, e uma campanha que se amarra muito bem com a história, sabe? O que tu joga forma a história e é uma boa, uma ótima história. Então, eu acho que é um design de narrativa muito complicado que eles conseguiram fazer de uma ótima maneira. Então, eu acho que tem... eu voto no Horizon, embora o Hellblade tenha uma história muito legal, mas ele dá uma falhada, o Nier não é tão bom quanto poderia ser, sabe? O Nier é mais jogo mesmo do que exatamente narrativa. Agora, o Horizon mistura muito bem as duas coisas. É um jogo muito legal e tem uma história que se amarra muito bem com as missões e com a jogabilidade. Então, o meu voto é pro Horizon. Show de bola. Então, a gente tem um voto pra Horizon, um voto pra Edith Finch. Difícil. Realmente, é difícil dizer o que eu vou... Até porque a maior parte desses eu não joguei, cara. Eu não consegui jogar Wolfenstein 2, apesar de achar o máximo a história do 1. Achar maravilhoso aquela ideia de nazismo tomando conta no pós-guerra e fazendo uma distopia. Nier Automata, o pouco que eu joguei dele, eu achei muito bizarra aquela história deles. E eu acho que eu só poderia conhecer mais se eu assisti, se eu terminasse de jogar ele mesmo. What Remains, o pouco que eu vi, eu achei que ele tem uma narrativa bem interessante. Me prendeu bastante. E apesar de tudo... Aí que tá a questão. O What Remains of Edith Finch, eu acho que é um jogo que ele tem uma narrativa mais surpreendente, mas que vai te direcionar pra um plot twist, pra alguns plot twists, pra algumas mudanças. O Horizon, ele é uma narrativa complexa que é muito bem amarrada. Aí fica da questão de decidir qual que fica melhor, o que tem mais impacto, o que tem mais qualidade, né? É que depende de como vai avaliar. Se tu quer avaliar uma narrativa, a história pela história, daí eu acho que o Edith Finch e o Hellblade são as que tem mais chances. Agora, se tu for a história aplicada ao jogo, daí eu vou pro Horizon, sabe? É, mas se eu for realmente pra história aplicada ao jogo, aí até eu vou pro Horizon. Então essa categoria é uma que eu não sei se eu tenho um voto definitivo. Eu vou votar no Horizon por conta de que... Eu não votei ainda em Horizon, eu acho que é um baita de um jogo e eu acho que uma das coisas que diferenciou ele de Zelda, que vamos dizer assim, mesmo que a gente faça a discussão que não é a mesma coisa, mas a gente compara Horizon, Zelda e Zelda, eu acho que o ponto onde ele acaba se destacando um pouco mais do que Zelda é justamente no narrativo, então eu voto nele. Ah, então eu vou com vocês, vou mudar meu voto porque a categoria ali, a legendinha dela, fala sobre storytelling, que é o jeito que eles resolvem contar a história e com certeza eu acho que a campanha é mais interessante do que é um walk-in simulator, então nós vamos trazer mais. Feito então. Devidamente votado, vamos agora pras duas principais categorias da noite. No dia 7 de dezembro, onde a gente vai saber os vencedores. E, vamos lá, melhor direção de jogo. Nós temos Wolfenstein 2, The New Colossus, interessante ver que Wolfenstein chegou até aqui, né? Resident Evil 7, Biohazard, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey e Horizon Zero Dawn. E agora? Eu amei o Zelda, tá? Não tenho como não ir com o Mario. Não tenho, não consigo. Primeiro Mario que não foi dirigido, até onde eu sei, posso estar enganado, mas eu acho que é o primeiro Mario principal que não foi dirigido diretamente pelo Miyamoto e ele não me decepciona de jeito nenhum. Muito pelo contrário, eu tive várias surpresas boas e algumas coisas que eu gostaria que ficassem na franquia e, mano, mais de um momento que me deixou cheio de lágrima no olho, mano. Tanto por nostalgia, quanto por coisas novas de transformação, assim, eu acho que a direção do Mario foi de cara. Tu pegou aqueles 500, aquelas 500 luas? Peguei. Daí tu foi pra cima daquele prédio, depois daquela Darker Side of the Moon? Sim. Ah, então tá, é porque ali ele deu um nó na garganta, né? Ali foi. É espetacular, cara, é espetacular. Ali foi foda mesmo. A direção do Mario Odyssey pra mim não deveu em nada. Eu acho que o grande momento de Mario Odyssey, mesmo que não seja o momento final, mas pra mim foi quando ele, aquele momento que tu tá na New Donk City, tu completa no New Donk City, e aí eles abrem o festival e aí tu tem todo aquele momento de nostalgia batendo assim com força. Esse momento eu chorei que nem uma criancinha jogando no meu suíte, mano. Sério mesmo. É muito espetacular mesmo. É uma coisa muito linda, é uma coisa muito, muito marcante, assim. Tu vê que é uma franquia tão gigante que depois de 30 anos ela não precisa fazer referência a nada fora ela mesma. Exatamente. Se isso não quer dizer nada, eu não sei o que quer. Exatamente. Então foi um grande momento mesmo, e mesmo gostando de Zelda por tudo que eu falei, por tudo que eu acho, por ter aqueles 10 segundos maravilhosos no começo, que pra mim são os melhores 10 segundos desse ano, quando tu disse, e eu diria, acho que um dos maiores 10 segundos de todo tempo, eu acho que o Mario é mais redondinho nesse ponto de vista, eu acho que a direção dele tá mais enxuta. Então eu voto no Mario também. Ok, eu vou discordar de vocês. Óbvio, né? Óbvio. Não, mas eu tava vendo aqui a descrição, Guiá. É dado para o estúdio que, para Outstanding, né, visão criativa, traduzindo ali, falta a palavra, e inovação em direção de game design. Eu acho que o Zelda vai ganhar essa porra. Porque eu acho que em termos de criatividade e inovação, eu acho que o Zelda... o Mario é charmoso, é um deleite de jogar do início ao fim, tu rir, tu chora, mas eu não sei, cara, o Zelda tem um... tá falando desses 10 segundos, só que esses 10 segundos já é o suficiente para tu ter um puta de um uau, assim, entendeu? É verdade, o fator uau do Zelda é muito grande. Então eu acho que visão e inovação o Zelda teve mais que o Mario Odyssey. É, eu acho que nesse caso ele leva mesmo, mas meu coração me é pé de Mario, então eu vou... Pô, me pera, tem mais uma categoria. Exatamente, vamos para o Boston agora. Vamos para a última categoria da noite, depois dessa, então deu dois votos para o Mario Odyssey e um voto para o Zelda, é isso? Isso. E vamos agora para o jogo do ano. The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Player Unknown Battlegrounds, agora o Leandro queria falar um negócio lá no começo do podcast, vai falar agora, Persona 5 e Horizon Zero. Down! Leandro, o que a gente queria falar? O que é a porra de um Early Access? Exatamente, exatamente, eu não faço sentido... Eu acho que deveria ter uma categoria do melhor Early Access, tá? Tipo, de real, não estou sendo irônico, eu realmente acho que deveria ter uma categoria do melhor Early Access. A Ark foi lançada esse ano, cara, meu Deus do céu, eu estava há quantos anos rodando o jogo? 55 anos no desenvolvimento. DayZ nunca saiu de Early Access, meu Deus, cara, é um absurdo. Eu não acho justo para a Vitaima. Sabe o que eu acho que foi isso? Isso foi um prêmio de consolação para a Microsoft, porque senão ela ia ficar tão putaça que provavelmente, sei lá, ia entrar um Nier aí, ou talvez ia entrar um Wolfenstein. Mas aí tu vê assim, dois exclusivos da Sony e dois exclusivos da Nintendo, e daí, pelo menos eu acho que isso é um prêmio de consolação para a Microsoft, que pode dizer que é exclusivo do Xbox, pelo menos por um tempo. Pois é. Eu acho que foi um lance de lobby da indústria e botar o PUBG aí. Impressão popular, né? Impressão popular também. É, isso é verdade, eu acho que de imobilização de redes sociais, acaba sendo o grande mobilizador é o PUBG esse ano, e provavelmente, se a gente for pegar depois a votação ali dos jogadores, é capaz da comunidade se juntar fortemente para botar ele aí, tentar botar ele para cima. Bom, e os vencedores de vocês, né? Vamos lá? Super Mario Odyssey. Super Mario Odyssey. Então eu vou dizer que é Legend of Zelda Breath of the Wild. Mas, se eu for ser muito honesto, tá? Eu ia ficar muito feliz se Zelda ganhasse também. É, porque é que para mim é assim, ó, tá? Mario é um jogo enxuto, Mario é um jogo bom, Mario é um jogo redondinho, Mario é um jogo blá 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 blá, tudo isso. Ele é mecanicamente perfeito, eu acho, pelo menos, o visual dele é incrível, tudo é muito, muito redondinho. Mas Legend of Zelda é uma obra de arte, cara. Ele transcende, cara. O Zelda é uma obra de arte, por isso que eu votei ele na categoria anterior, por causa que ele traz algo inovador, algo artisticamente relevante. Mas desses dois jogos, desses dois jogos, esse é o que... Mas Super Mario Odyssey, cara, é a definição, é a personificação do que faz a gente amar games, velho. Lá tu joga, do início, um sorriso no rosto, tu ri, tu chora, por exemplo, quando eu comecei a jogar o Mario Odyssey aqui, a minha mãe tava do meu lado olhando assim, com o brilho dos olhos, ela deu gargalhada quando deu a primeira transformação, quando o Mario virou um sapo ali, né? A gente tava rindo junto, cara. É o tipo de coisa que tu não consegue em muitos games. Eu acho que o seguinte, tá? Eu acho que o Zelda é uma masterpiece sem tamanho, tá? Poucos jogos são do tamanho que é Zelda, e Zelda, se eu não me engano, nesse momento é o jogo mais bem avaliado de todos os tempos. Mas, mesmo assim, o Zelda tem alguns momentos que fazem parte da experiência, não tirando mérito, mas que se sentem um pouco vazios, cara. E eu não senti isso em uma das, tipo, 80 horas que eu joguei de Mario Odyssey. Esse aqui que é, é que o Mario Odyssey, pra mim, ele é um programa japonês de auditório, que ele fica jogando coisa na cara o tempo inteiro. Não é uma coisa ruim, tá? Mas ele fica jogando, tem inúmeras atividades pra fazer, tá tudo muito povoado, muito cheio de coisa. E o Zelda, justamente por ele ser sua obra de arte, por ele ser uma exploração do Selvagem, uma exploração de uma Hyrule destruída, de uma, sabe, uma coisa, não é uma distopia, mas é um mundo pós-apocalíptico de Hyrule. A solidão de Zelda te traz alguma coisa sempre. Ela te traz um... Aquela coisa assim, tu tá sozinho, tu tá caminhando de noite, daqui a pouco tu para, tu olha, tu vê as folhas balançando no vento, e aí, tipo, daqui a pouco tu olha para um lado, e o mundo é tão grande, é tão aberto, é uma inovação tecnológica tão grande também, porque ele carrega tudo no primeiro momento, né? Sabe por que que eu digo que, mesmo eu gostando mais do Mario, eu conseguiria ficar muito feliz se o Zelda ganhasse? É o seguinte, tá? Isso que tu falou da solidão e tal, o Zelda é uma coisa tão introspectiva que os meus jogos têm uma diferença muito notável pra mim. O Mario, tu tá jogando o Mario quantas horas for, e o Mario é sempre o Mario, mas se tu te perder um pouquinho no Zelda, tu te refere ao Link como eu, em algum momento. Exatamente, eu tava caminhando lá, então. E tá aí a diferença dos dois pra mim. Eu gosto mais do Mario, mas talvez eu também mereça mais. O Mario pode, o Zelda pode até ser um jogo melhor conceitualmente, artisticamente, mas o cara sempre pensa num jogo que tu, sei lá, mais teve prazer, mais curtiu jogando, esse que nem se não pensava que o Nintendo 64, eu amei o Ocarina of Time, um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida, mas, cara, eu amo o Banjo Kazooie, entendeu? Banjo Kazooie pra mim é top, mas até... É alegria, né, meu? É pura alegria, entendeu? Eu gosto mais de Banjo Kazooie do que de Ocarina of Time, embora Ocarina of Time é uma obra-prima, eu acho, é que nem se ela vai comparar num filme, se a Cidadão Kane é o melhor filme de todos, pode ser o melhor filme de todos os tempos, mas eu gosto muito mais de... Cortou, cortou. É. Cortou? Cortou? Tu já tava cortando. Alô? Quase tá, tu me ouviu? Não, não ouvi, tu falou do Cidadão Kane, eu não vi qual era o segundo filme. Segundo filme é Irmãos, cara de pau. Ah, tá. É que, sei lá, tipo, o Mário me deu, por 100% do tempo, uma coisa que o Zelda só me deu de vez em quando, é que jogando o Mário, eu esqueci quem eu era e pra mim era a mesma sensação de quando eu tinha 6 anos e tava jogando Super Nintendo Fight, entendeu? É, eu tive uma experiência muito boa com o Mário, mas o tempo inteiro eu pensava assim, mas ele não me arrebatou em nenhum momento, sabe? Tipo, poucos momentos que ele conseguiu, assim, que eu consegui, que ele me conquistou, mas ele não me arrebatou no momento, assim, por exemplo, ele não me fez ficar, tipo, parado olhando pro sol se pôr, assim, no horizonte, porque eu tava achando aquilo espetacular, ou a chuva caindo, ou a ventania, ou eu tentando ver qual iluminação ia ficar melhor, sabe? Tipo, eu sempre tava... Eu não sei, eu não sei. Pai, eu... Não vou entrar em detalhes, mas a luta final do Mário Odyssey é uma das coisas mais maravilhosas que eu vi. Isso, isso eu não nego, isso foi espetacular. O final de Mário Odyssey, inclusive, eu acho que superou o final de Zelda, que eu achei muito simplista, assim, porque tava muito fácil. Eu achei muito fácil virar o Zelda, assim, não foi tão... O Zelda, o problema de Zelda pra mim foi justamente esse. Ao invés de ele te recompensar com desafio por pegar tudo, ele te recompensa sendo mais fácil se tu jogou o jogo todo. É verdade. Se tu pega e vai reto no... Se tu não vai reto no Ganon ali, não é tão difícil de derrotar ele. Mas eu entendo que não é sobre o final, é sobre a jornada. Os dois tem finais épicos, né? Dois finais, inclusive, assim, completamente cinematográficos, uma coisa que eu nunca tinha visto a Nintendo fazer de forma tão visível, assim, que é realmente mexer com o teu sentimento com os dois. Uma das coisas que também eu gosto do Zelda e que eu acho que ele faz diferente e foi quando eu fiz a minha crítica do canal, eu falei a mesma coisa, foi que ele, pela primeira vez em muito tempo, um jogo tenta fazer algo que não é uma narrativa de outra mídia. Ele usa a interatividade do jogador pra contar a sua história. Então, por exemplo, assim, cinema e livros, eles te entregam uma narrativa. O cinema e livro, ele te dá uma direção e tu é obrigado a seguir ela, porque tu não tem outra opção. Essa é a tua opção. Ou tu segue ou tu não vai ter a narrativa. E os games, por muito tempo, eles não sabiam como criar uma própria narrativa e eles acabaram criando a sua própria narrativa baseada em livros e filmes. Que é a narrativa cinemática, a narrativa literatura. E o Zelda, ele tem isso de fazer a própria narrativa, porque o jogador, que é o... O jogador é o dono dessa narrativa. Então, ele tem duas opções. Tu chega no começo e o cara te diz, a tua tarefa é matar o Ganon. E é só isso que tu precisa saber. A partir daí, o que tu quer descobrir da história, se tu quer descobrir da história, tu tem que ir atrás dela. Tu vai ter que descobrir ela sozinho. E eu acho que esse é um ponto que as pessoas, às vezes, subestimam no jogo. Porque a narrativa dele depende de ti. Então, se tu não descobrir, se tu não ler as coisas, se tu não conversar com as pessoas, vai passar em branco o que aconteceu naquele mundo. Então, é a primeira vez que eu vejo alguém tentar impor um novo modo de se pensar narrativa em games, de uma forma onde o teu player tenha a total liberdade de fazer o que ele bem entender e decidir o que ele quer saber daquela história. Acho que vale a pena só comentar isso. Não, eu não tenho, mesmo votando no Mario, eu não tenho o que dizer contra, tá ligado? Zelda é um pouco fenomenal. Zelda é maravilhoso. Aliás, quase todos os jogos aqui eu acho impecáveis. O meu único problema seria se o PUBG ganhasse por ele não ser finalizado. Pois é, eu acho isso meio chato também. E outro ponto, né? Overwatch já ganhou no passado, né? É verdade, é verdade. Overwatch ganhou no passado. Mas Overwatch no passado, mesmo sendo um jogo novo, com foco em online, ele era um jogo terminado. Entendeu? E ele era um jogo que mesmo sendo da mesma fórmula que o Team Fortress, por exemplo, era um jogo que faz tudo completamente diferente, sabe? Quando saiu já eram tipo 20 classes totalmente balançadas. Sim, aham. 99% das situações, bem pensado, com uma comunidade muito diferente dos outros jogos online. Overwatch até maio desse ano tinha zero de player tóxico, sabe? Era muito bom de jogar. Então eu entendi completamente quando ganhou de um Chartered, que pra mim era um jogo espetacular, mas era de jogar uma vez. Exatamente. Se você for um Chartered quatro, duas vezes, tu vai dormir na segunda mesmo. Exatamente. Exatamente. Mas a primeira vez é espetacular. Agora, Overwatch, mano, eu joguei 400 horas e me diverti 398. Nossa. Então eu fui trollado. Mas, acontece. Essa é a diferença pra mim do Overwatch pro PUBG, é que o PUBG não tá pronto. Não é um jogo ruim, de maneira nenhuma. Não é um jogo ruim. É um baita jogo, mas não tá pronto. Perfeito. O Leandro quis finalizar a participação dele aqui, dizendo que Zelda é mais uma experiência e Mario é mais jogo. Ele teve um problema no microfone dele no finalzinho da nossa gravação. Vota em Mario. Tu vota em Mario também, né? Voto. Então tá, o Koffman vota em Mario. E eu voto em Legend of Zelda Breath of the Wild como melhor jogo de 2017. A gente vai saber isso no dia 8 de dezembro. Aqui no SideQuest você vai acompanhar a sua transmissão ao vivo do The Game Awards. Tu vai fazer a transmissão também, Koffman? Vou lá na twitch.tv barra KoffinTV. Show de bola. Então você tem aí dois pontos pra você acompanhar. Você pode comentar com a gente, deixar seu comentário aqui sobre quem você acha que são seus vencedores. Deixa aqui nos comentários. Fica à vontade pra discutir à vontade as nossas opiniões. Deixa a sua opinião também sobre quem você acha que ganha em cada categoria. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal do Koffin também ali no Twitch. Você pode acompanhar as lives dele. Quando é que tu faz live aí? Conta aí pro pessoal. Todos os dias da meia-noite às seis da manhã. Eu tô até atrasado agora. Meu Deus do céu. Não, eu vou te deixar aí então lá. E a gente traz vídeos também toda semana, games e tudo mais. Até mais pessoal e até a próxima. Valeu. E aí E aí Tchau.